Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da coordenação do curso de Ciências Sociais, da graduação, para que eu coordenasse essa mesa. Coisa que faço com grande satisfação. Hoje nós teremos o segundo dia da nossa semana. Durante a parte da manhã, este debate sobre desigualdade no mundo, parte do curso que está sendo oferecido pela Fundação Perseu Abramo, em parceria conosco, e com a presença do embaixador, como convidado especial, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Então, eu farei a apresentação. Ontem o Márcio já foi devidamente apresentado e é nosso parceiro. Agradeço muito, em nome da universidade, em nome da semana, a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. E apresentarei rapidamente, é embaixador que teve uma larga e grande e importante atuação na política externa brasileira. Foi secretário-geral das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores, entre 2003 e 2009. Foi autorrepresentante-geral do Mercosul, a partir de 2011, atuando em 2011 e 2012. E, atualmente, é professor de Direito, não, Relações Internacionais, Política Internacional, no Instituto Rio Branco e professor visitante na Universidade Federal Fluminense. Então, é uma satisfação muito grande. Ele tem vários livros publicados. Até alguns alunos já estiveram pedindo autógrafo aqui, trouxeram as obras. E, enfim, o professor vai fazer alguns comentários sobre a apresentação do Márcio Póstima, sobre desigualdade no mundo. O Márcio vai fazer primeiro a apresentação e, evidentemente, depois vai tecer considerações, não só sobre a apresentação do Márcio, mas sobre a sua experiência e as suas reflexões acerca desse tema. E, por fim, o professor Reginaldo Nasser, coordenador do curso de Relacionais Internacionais aqui da PUC, vai debater não só a apresentação do Márcio, como também tecer comentário sobre a fala do embaixador. Então, agradeço muito a presença de todos e vamos, sem mais demora, dar início. Eu não vou estabelecer tempo, né, Márcio? Mas acho que em torno de meia hora para cada um. E depois a gente, evidentemente, abrirá o debate para o plenário. Está bem. Então, Márcio, com a palavra. Está funcionando? Olá a todos. Nosso abraço fraterno. Agradecer muito a presença nesse segundo dia, seminário que iniciou-se na manhã de ontem, dando sequência à 15ª Semana de Ciências Sociais aqui na PUC. Essa parceria positiva é realizada junto com a Fundação Perseu Abramo e também contando com o apoio das editoras de Pensamento e a própria Cortez. Nós tivemos ontem o registro de cerca de 2.500 pessoas que participaram direta e indiretamente do nosso seminário, pois nós contamos aqui não apenas com a presença de todos aqui neste auditório, mas com a participação da internet, da TV FPA e também com a TV da PUC. E o registro, então, desta dimensão de participantes presenciais e também online pela internet, que, para nós, é bastante positivo e nos alegra muito bem esta parceria sobre um tema que, apesar de estar na ordem do dia, fazer parte, inclusive, da mídia, é um tema, de certa forma, pouco conhecido do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos e, até mesmo, não obstante a diversidade de informações, de dados quantitativos, eles ainda estão longe de representar, de fato, a realidade de um país que, conforme comentámos no dia de ontem, se encontra entre os mais desiguais. Entender a desigualdade certamente é um papel fundamental da produção e difusão do conhecimento das universidades, das instituições de pesquisas, porque é com base no conhecimento, no diagnóstico da realidade, que se tem as melhores condições de mudar a realidade. Conforme dizia alguém muito importante no século XIX, hoje já em desuso, Karl Marx, dizia que o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. Sem conhecer a realidade, nós dificilmente a mudaremos. Bom, nós abrimos o dia de ontem desse seminário, tendo uma esplêndida exposição do professor Luiz Gonzaga Beluso, bem como uma participação muito importante, enquanto debatedor, do professor Pedro, tratando do tema da desigualdade no capitalismo. Como a desigualdade é uma característica intrínseca do capitalismo. O capitalismo é uma máquina de produção e geração de desigualdades. Se há capitalismo, há desigualdade. E o fator importante registrado na exposição de ontem, inclusive a partir de uma apresentação gráfica do professor Beluso, que houve um momento, um determinado momento, no século passado, em que as características da desigualdade, pelo menos medida na forma da distribuição da renda, da distribuição pessoal da renda, houve uma redução sensível entre as décadas de 1930 e 1970, razões um pouco distintas. A primeira relacionada ao evento das duas grandes guerras mundiais e a própria Grande Depressão de 1929, que, de certa maneira, deprimiu parte importante da riqueza dos mais ricos, e, especialmente, ao encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, até os anos 1970, uma confluência de políticas públicas, de acordos sociais, que viabilizaram a prevalência do enfrentamento dos sinais de exclusão, através da garantia do pleno emprego, da redução da pobreza, elevação do nível de renda, com uma expansão econômica considerável e estabilidade nos preços, especialmente nos países desenvolvidos, ou países ricos, como sendo praticamente uma exceção à regra. E, a partir dos anos 1980, aos dias de hoje, os sinais são sinais que invertem essa trajetória de aumento da desigualdade. Bom, se eu pude ser sintético, mais ou menos foi esse o resumo, o breve resumo da discussão realizada na manhã de ontem. Bem, hoje o tema, então, é olhar a desigualdade do ponto de vista do mundo, a desigualdade no planeta Terra, especialmente pelos indicadores que se têm, sejam eles desigualdades, índices de desigualdade, índices de Gini, ou mesmo outras referências estatísticas, como o índice de Tayo. Então, precisamos partir, na verdade, de um entendimento acerca da desigualdade no mundo e a sua natureza de expressão. E é sobre esses dois itens que eu gostaria de desenvolver aqui essa breve apresentação de como estamos trabalhando com a ideia da desigualdade no mundo, até porque, certamente, e aqui já agradeço o esforço que o Samuel Pinheiro Guimarães fez para estar entre nós, ele que, ademais de ser meu bestre, pela trajetória intelectual, profissional e o engajamento político de um homem público, um homem público de H e P maiúsculo, está sendo público, porque, infelizmente, há uma escassez de homens públicos na nossa nação. E Samuel, que foi, inclusive, meu chefe como ministro quando ocupava a presidência do IPEA, demonstrou, não apenas pelo seu caráter, mas pelo seu compromisso pelo nosso país. Então, ademais da alegria de tê-lo aqui conosco, certamente a sua apresentação nos brindará ainda mais pelo acúmulo que tem tido, não apenas como intelectual, mas, sobretudo, como um personagem da República no período recente, à frente de questões estratégicas do ponto de vista do tema internacional, das relações externas brasileiras. E, até mais disso, teremos o comentário do professor Reginaldo Nasser, que é uma referência aqui na universidade, não apenas enquanto professor da área e coordenador do curso, mas pelos trabalhos que têm se dedicado em relação ao tema. Então, muito obrigado a vocês dois por estarem nos acompanhando no dia de hoje, no debate sobre desigualdade do mundo. Mas, então, eu gostaria de começar dizendo que, praticamente, se nós formos tomarmos como referência as informações existentes que possam dar uma ideia de desigualdade, a desigualdade era relativamente muito baixa, enquanto perdurou a chamada sociedade agrária, sociedade agrária, que é aquela que, de certa maneira, se caracteriza praticamente até o século XVIII, até antes da primeira Revolução Industrial, a partir de 1750, ocorrida na Inglaterra. Até então, nós tínhamos um mundo com um padrão de vida muito limitado, muito primitivo, diga-se a passagem, pelo que a sociedade agrária possibilitava e possibilita, cuja desigualdade entre os territórios, entre os povos, era relativamente muito contida. Nós estamos falando, na sociedade agrária, de uma condição econômica limitada e também de vida. Na sociedade agrária, as pessoas, de maneira geral, viviam, em média, 34 anos de idade. A expectativa de vida é muito baixa, pelos obstáculos da saúde, de maneira geral, saúde pública. Era uma sociedade cuja a expectativa de vida estava comprometida, fundamentalmente, com o trabalho, o trabalho heterônomo, o trabalho pela sobrevivência. Vamos lembrar aqui, na sociedade agrária... Aliás, se quisermos fazer a sociedade agrária, podemos falar até a década de 1930 no Brasil. Se fosse fazer um evento como esse, há 100 anos atrás, em 1914, 1915, melhor dizendo, talvez eu teria dificuldade de estar participando de um evento como esse, em 1915, porque a expectativa de vida no Brasil era de 34 anos de idade. A possibilidade de ter a presença feminina, há 100 anos atrás, também seria residual, porque as mulheres tinham um papel central na reprodução humana. As mulheres viviam, também, em média, 34 anos de idade e tinham entre 10 a 15 filhos. Logo, a possibilidade da mulher ter uma participação para além do lar, das exigências domésticas e da reprodução humana, era relativamente pequena. Não que não houvesse participação, mas eram muito limitadas, limitadas pelos obstáculos, os constrangimentos da chamada sociedade agrária. Então, a sociedade agrária, as pessoas viviam pouco, era uma sociedade fundamentalmente masculina, era uma sociedade em que cerca de 75% ou 80% do tempo de vida estava comprometido com o trabalho, com a estratégia de sobrevivência, sociedade de baixa produtividade, de limitada tecnologia, uma sociedade em que as pessoas começavam a trabalhar a partir dos 5, 6 anos de idade, trabalhando em casa, nas lidas domésticas ou fora de casa, ordenhando vaca, plantando extrativismo mineral, enfim, atividades vinculadas ao que a sociedade agrária possibilitava. Então, estamos falando desse tipo de sociedade em que a função era basicamente a produção agrária, a agricultura, a pecuária e as diferentes formas de extrativismo. Não que não houvesse sinais de uma pré-indústria, como o porcelanato chinês, por exemplo, como uma pré-indústria têxtil, através dos antigos teares manuais. Mas, se nós olharmos o mundo de maneira geral, até o século XVIII, por exemplo, as principais regiões do mundo, pelo menos aquelas que concentravam maior produção, eram justamente as regiões mais populosas, o que significava dizer, portanto, que as antigas Índias e o espaço ocupado pela China, o Império do Meio, eram as regiões mais ricas do mundo, pois ali concentravam cerca de 400 milhões de pessoas vinculadas aos vínculos com a sociedade agrária. Portanto, terra, pessoas para trabalhar e produção agrícola. Era basicamente a principal centro do mundo. Nós estamos falando basicamente dessas duas regiões. A gente conhece a Índia por decorrência da forma de colonização inglesa, porque separou o Paquistão da Índia atual, mas antes era um espaço mais abrangente que identificado como Índias. Então, esses dois locais, Índia e China, por exemplo, representavam alguma coisa como dois terços de toda a riqueza do mundo, riqueza compreendida a partir do que era possível identificar pela sociedade agrária. Então, as demais regiões, até menos população, tinham a capacidade de produzir em menor quantidade. Mas o que acontece é que, com o capitalismo, podemos identificá-lo como capitalismo industrial, a partir da primeira revolução industrial e tecnológica, com a introdução do tear mecânico, com a mecanização, vai permitir que um país com cerca de 20 milhões de habitantes, a Grã-Bretanha, se transforme no centro dinâmico do mundo. Um país relativamente pequeno, uma ilha, vai concentrar a maior parte da riqueza do mundo e se transforma, na verdade, num monopólio da produção industrial. Então, essa revolução tecnológica vai gerar ganhos de produtividade e a capacidade de produzir cada vez mais com menos presença de trabalho humano, seja ele na forma de trabalho humano vivo, trabalho das pessoas diretamente contratadas, e cada vez mais com o trabalho morto, vamos dizer assim, identificado pela presença das máquinas, dos equipamentos, que vão dar agilidade. O fato da Inglaterra criar condições de produzir em grande escala não é suficiente para que ela passe a ser a região mais rica. Vai ser necessário agregar aí um outro elemento importante, que é a presença das forças armadas britânicas, que vão usar a força justamente para abrir novos mercados. E isso significa enfrentar, não apenas a partir do preço menor do algodão, do vestuário da indústria têxtil, as antigas rocas de produção de tecidos que eram instaladas nas Índias. Então, nós vamos ter não apenas, de um lado, a expansão organizada da produção de manufaturas, através da industrialização original na Inglaterra, mas também o uso da força e, através do menor preço, praticamente desorganizar e desmantelar uma pré-indústria que havia nas Índias. Então, nós podemos identificar, já a partir, então, do século XVIII, na virada para o século XIX, a primeira experiência de desindustrialização no mundo, que é justamente a desconstrução das bases de manufatura e artesanato que havia nas antigas Índias. E um processo militar muito forte na China, que teria que entrar toda na história da Guerra do Ópio na China, que, de certa maneira, também desorganiza a antiga dinastia chinesa e, basicamente, vai fragilizando as bases de produção da China. Então, a ascensão inglesa faz com que ela não apenas se torne a primeira experiência de industrialização no capitalismo, mas, ao mesmo tempo, ela contribui para a destruição das formas de organização da riqueza, formas de organização e destruição da riqueza antecedentes oriundas da sociedade agrária. E isso se faz através da combinação da produção industrial associada ao poder militar da Inglaterra e, cada vez mais, na constituição de um sistema monetário em que o centro da moeda passa a ser a libra esterlina. Então, aí nós vamos ter a montagem do padrão ouro-libra, que, certamente, dá à Inglaterra uma capacidade inédita do ponto de vista de exercer um poder do ponto de vista da produção, da organização militar e organização do seu sistema monetário. Então, é aí que nós vamos começar a perceber como a desigualdade vai se manifestar de forma crescente na medida em que você tem a monopolização da indústria, da capacidade de geração de riqueza. E essa desigualdade se assenta, não apenas do ponto de vista interno, na Inglaterra, na medida em que há uma separação entre aqueles que são os proprietários das fábricas, têxteis, e o conjunto da população que vai exercer o trabalho em troca de uma remuneração. Para que isso possa ser feito na Inglaterra, é necessário que haja, de forma antecedente, uma experiência de economia mercantil e já uma divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é resultado do processo de cercamento na Inglaterra, da expulsão dos antigos servos para a condição de trabalhadores. Isso significa, na verdade, um descenso da mobilidade social, uma regressão, porque, de maneira geral, embora o servo submetido às condições da servidão impostas pelo feudalismo, significava a ele a necessidade de transferir parte do que ele produzia ao senhor feudal, em nome da defesa, da proteção, do local onde ele se instalava, mas a terra era do servo, ele tinha a possibilidade de produzir pelo seu próprio autoconsumo. Então, essa condição de vida, apesar de ser rebaixada pelas decorrências da sociedade agrária, mas se tornou ainda muito pior quando ele perde a terra e se desloca para as cidades. E, ao se deslocar para a cidade, ele vai precisar de uma renda, de uma remuneração para poder trocar por alimento, por moradia, por aquecimento, por transporte. E essa remuneração é relativamente muito baixa, o que lhe coloca em uma condição de pobreza mais acentuada do que aquela que ela estava na condição de servo. Então, uma regressão social imposta desta transição e morar nas cidades, morar em Manchester, era o que havia de pior, devido às condições de poluição. Nós estamos falando de uso crescente e sem nenhuma medida de proteção ambiental e social, o uso de carvão. Cidades que não têm saneamento, então, as excrescências são jogadas na rua, uma situação calamitosa, o que eram as cidades desse início da Primeira Revolução Industrial. Então, nós vamos ter uma desigualdade muito intensa entre aqueles que são os proprietários dos meios de produção e aqueles que são expulsos pela terra e não têm outra possibilidade de viver que não sejam, basicamente, buscar uma forma de ocupação do seu tempo com o trabalho dentro da indústria, recebendo salários muito baixos. Então, a origem da desigualdade no mundo se dá, na verdade, por uma primeira experiência de industrialização, vamos usar esse conceito, quando o que havia de mais avançado na sociedade agrária e suas primeiras experiências de trabalho manufaturado, artesanal, pré-indústria, vai sendo destruído pelo vigoroso ação militar, monetária e produtiva inglesa, e a Inglaterra se transforma, então, no principal centro do mundo, o país mais rico do mundo, pelos seus bancos, por suas empresas, e também é desigual internamente. Então, a desigualdade se instala de forma interna e externa. Bom, isso é apenas para chamar a atenção de como se manifesta, portanto, a desigualdade crescente no mundo em função do desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, a indústria passa a ser um elemento chave para você poder, do ponto de vista do território, reduzir ou aumentar a desigualdade entre o território. Até porque, basicamente, até 1914, até a Primeira Grande Guerra Mundial, a forma de relacionamento no território, no mundo, é muito mais na forma de impérios do que países. Nós entramos praticamente até a década de 50, até a década de 40, nós não temos mais do que 60 países no mundo. A relação entre o território é uma relação muito mais entre impérios e colônias. o que não significa dizer que não há países, o Brasil, a França, etc., mas as relações internacionais são muito mais relações imperiais, pela presença do Império Britânico, como foi dito ontem. O Império Britânico foi tão extenso como havia sido o romano, que nunca se punha no território britânico. Mas não apenas havia o Império Britânico, havia o Império Austro-Húngaro, por exemplo, até havia o Império Português. Não vamos esquecer que Portugal, por exemplo, tem colônias até a década de 1970, Angola, Moçambique, para citar o caso. Então, a relação internacional, vamos dizer assim, se dava muito mais pela condição de impérios do que de países. E esta relação acentuada nos impérios com suas colônias e o Império Inglês como centro dinâmico do mundo estabelecia basicamente a impossibilidade de haver políticas nacionais, como nós conhecemos hoje. As políticas nacionais são, de certa forma, expressão do século XX. Nós não podemos falar, por exemplo, em sistema de saúde, sistema de educação, sistema de transporte, sistema de mercado de trabalho. sistemas nacionais são uma construção do século XX. O que você tinha, na verdade, eram políticas nacionais, se é que dá para dizer isso, do ponto de vista do câmbio, da moeda. Mas políticas nacionais, tal como nós conhecemos, é algo muito difícil de ser estabelecido porque a relação imperial, o sistema monetário ouro-libra impossibilitava haver sistemas nacionais do ponto de vista monetário, por exemplo. encontrar no mérito disso, depois, se for o caso, depois a gente pode discutir como é que isso se formava. A incapacidade de um país como o Brasil, por exemplo, independente, autônomo, fazer política monetária autônoma no século XIX, dado a sua relação, a quantidade de moeda em circulação no Brasil dependia do estoque de ouro ou de libra. Teria mais moeda ou menos cruzeiros, na época, dependendo da quantidade de estoque de suas reservas. e, se exportasse mais do que importasse, ele tinha condições de aumentar as suas reservas e, portanto, aumentar a quantidade de moeda nacional. E, se exportasse menos do que importasse, então, teria um déficit comercial, isso significava a saída de moedas da sua reserva e, ao mesmo tempo, uma redução da quantidade de moeda nacional e, portanto, implicações do ponto de vista do desempenho econômico. um assunto bem chato, mas, em todo caso, para dizer que era muito difícil ter políticas nacionais até a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a Inglaterra lidera esse processo que vai de 1750 a 1914, basicamente, como centro industrial e produtivo, mas a industrialização inglesa é uma industrialização assentada em uma espécie de um capitalismo de pequenas empresas, porque a Primeira Revolução Industrial, de certa maneira, até o ciclo ferroviário, que vai exigir empresas um pouco, companhias, na verdade, maiores, com alguma concentração de capital para poder produzir em quantidade maior equipamentos mais complexos, como seria uma locomotiva ferrovia. Mas o fato concreto é que a Segunda Revolução Industrial, entre 1873 a 1996, é um marco importante, pois ali se dá a introdução e difusão de novos produtos, novos equipamentos, novos processos, como é o caso do motor, agora a combustão, da química, do aço, da eletricidade, o automóvel, enfim, tudo o que nós temos hoje, de forma geral, é produto do final do século XIX, que se construiu, então, a chamada Segunda Revolução Industrial, que, para produzir, não é mais possível produzir em pequenas empresas de 10, 15 trabalhadores, como era, por exemplo, a demonstração que o Adam Smith faz da organização do trabalho dentro de uma empresa que produz alfinetes. Estamos falando agora de uma indústria que vai exigir 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas empregadas, a grande empresa para produzir aço, produzir automóvel, produzir eletricidade, empresas que, portanto, vão concentrar capital, vão fundir empresas, vão criar novos mecanismos de financiamento em grande escala, uma união cada vez mais forte entre o capital industrial e o capital bancário, o surgimento das sociedades anônimas, sociedades por ações, novas formas de organização para financiamento desse capitalismo muito maior. Então, com esta condição de surgimento da grande empresa, nós vamos ter uma realidade muito nova, porque essa grande empresa não apenas tem capacidade de escala, mas ela tem dificuldade de vender os seus produtos em grande escala, porque nós temos uma sociedade muito desigual, que é uma sociedade entre os que trabalham, ganham muito pouco e não têm condições de comprar aqueles bens que, de maneira geral, eles produzem. Isso, de certa maneira e muito rapidamente, vai gerar a crise, a depressão de 1929 e que ali se coloca uma questão fundamental que é a demanda para o capitalismo. O capitalismo precisa ter demanda, já que ele tem uma capacidade enorme de produção. E para que possa haver mais demanda, nós vamos ter uma série de experiências de distribuição em renda para poder gerar demanda que retroalimente e que se torne funcional a expansão desse capitalismo de grandes empresas. E aí nós já vamos ter um conjunto um pouco maior de países, cerca de 10 países já terão uma indústria, uma indústria mais competitiva, inclusive, que é a própria Inglaterra, gerando um processo de decadência da Inglaterra e que fica muito claro isso já nas duas grandes guerras, de 1914 e de 1939. Esse é um período que, na verdade, se desconstrói a condição do Império e os Estados Unidos, que, de certa maneira, aparecem como a economia principal já na virada do século XIX para o século XX, têm uma tensão com a Alemanha, porque, frente à decadência da Inglaterra, há uma disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos para ver quem vai suceder à Inglaterra. Em uma leitura economicista, podemos entender as duas grandes guerras como a disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos. E, como nós sabemos, a Alemanha é derrotada nas duas grandes guerras, a Europa é o palco da guerra, os Estados Unidos praticamente não sofrem nenhum ataque, salvo o Bill Harbour, que há dúvidas sobre as razões daquele ataque japonês, mas, em todo caso, é ali o único constrangimento do ponto de vista material que os Estados Unidos sofrem. E a guerra é a condição principal para que os Estados Unidos, inclusive, saia da crise de 1930. E, ao encerrar a Segunda Grande Guerra Mundial, há dois acordos importantes que, de certa maneira, reorganizam o sistema mundo. O primeiro é o acordo de Bretton Woods, cidade desse nome, nos Estados Unidos, que reuniu cerca de 44 representantes da área econômica dos países que existiam naquela época e organizam um novo sistema econômico a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, que é, basicamente, reconhecer no dólar a moeda de curso internacional. Entre parênteses, houve um debate muito grande entre a Inglaterra e os Estados Unidos, sobretudo, a partir de Keynes, que é contrário à ideia de haver uma moeda de um país como forma de... única moeda de curso internacional. Defende o Bancor, que seria uma composição de várias moedas, ele é derrotado, inclusive com o apoio do Brasil, representado à época por três pessoas, que apoia, então, a reorganização do mundo em torno do dólar com equivalência em ouro. Ocorre, então, que essa reconstrução do Segundo Pós-Guerra é uma reconstrução a partir de um acordo de Bretton Woods, mas também do acordo de Ialta, que é feito em 1945, nessa cidade, na Crimeia, entre os três vitoriosos da Grande Guerra, vamos dizer assim, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia e que redividem o mundo de uma determinada forma a partir da presença dos seus exércitos nacionais. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos, a partir de 1945, uma outra forma de organizar o mundo que não é na forma de impérios, mas na presença da Assembleia Geral das Nações Unidas, de um certo reconhecimento da autonomia dos Estados nacionais. e, a partir, então, da Segunda Grande Guerra, há um processo de descolonização das relações anteriores existentes na forma de impérios. Então, várias colônias se transformarão em países. E esse reconhecimento de países, a partir do sistema de Bretton Woods, que estabelece uma moeda estável no mundo, estabelece que as taxas de juros serão fixas e, geralmente, abaixo da inflação, há a possibilidade da construção de políticas nacionais, os sistemas nacionais que nós temos hoje, de certa maneira, pela expressão que se apresentam e a proliferação de países. Nós saímos de alguma coisa em torno de 60 países que haviam, o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial e vamos para quase 200 países, em torno de 200 países no dia de hoje. O processo de descolonização e transformação de nações, nações que são soberanas, que passam a ter políticas nacionais, políticas fiscais, políticas tributárias, políticas de saúde, políticas de educação, políticas de transporte. Isso vai, de certa maneira, ajudar para reduzir o grau de desigualdade que tinha anteriormente nas relações muito primárias, primitivas, do capitalismo, da primeira revolução industrial, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter um processo de redução de desigualdade interna, de maneira geral, e também um processo de redução de desigualdade entre países, na medida em que as políticas nacionais, o sistema organizado da partida de Bretton Woods. E, ainda, outro fator que não podemos deixar de esquecer, também muito importante, que foi a própria Guerra Fria. A partir de 1947 até 1991, uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, de certa maneira, vai gerar um certo esforço dos Estados Unidos em apoiar a expansão, o desenvolvimento de algumas regiões completamente marginalizadas. Da mesma forma, podemos dizer assim, em relação também à União Soviética, nesse sentido. Por exemplo, o fato marcante é que o acordo de alta parte do pressuposto que, dado a raiva ou o ódio dos Estados Unidos em relação aos japoneses e dos russos em relação aos alemães, a posição do acordo de alta é transformar tanto o Japão como a Alemanha em economias agrárias, de destruir o sistema organizacional, produtivo, que havia até então, que vai sofrer uma forte política de reducionismo alemão e japonês. Ocorre que os Estados Unidos vão reconhecer que, a partir de 1947, a União Soviética declara ter a bomba atômica. 1947 também tem a independência da Índia. 1949, a Revolução Russa. Bom, vários elementos que, de certa maneira, vão perceber que esta política do acordo de alta significará, na verdade, a possibilidade de expansão da União Soviética. E o Japão, deixado a sorte de ser apenas, então, somente uma economia agrária, a mesma coisa na Alemanha, tendo em vista a Europa ter passado por invernos rigorosos, a dificuldade de reconstrução, a esquerda tinha presença militar, tinha armas, os governos europeus eram governos que, de certa maneira, tinham a presença de partidos comunistas. É aí que há uma mudança na política externa americana que passa a se aceitar, inclusive, como necessidade de ser o centro do mundo, porque sempre existiu aquela ideia de os Estados Unidos para os americanos. E ser o centro do mundo significava retirar dinheiro do seu orçamento para, de certa maneira, operar para fora dos Estados Unidos. E isso fica muito claro, a dificuldade dos Estados Unidos seguirem nessa trajetória, porque, em 1939, em 1944, praticamente, os Estados Unidos vão viver uma experiência de pleno emprego, em plena guerra mundial. Até o professor Beluso mencionou isso, o fato de que, com a guerra, você tem uma parte dos desempregados que tiram seus macacões de trabalhadores e usam uniforme militar e vão pegar em armas e vão sair para lutar fora. Então, você reduz o desemprego pela guerra. Ao mesmo tempo, você gera o pleno emprego da produção de armamentos. E isso abre, inclusive, espaço para que as mulheres saiam das suas atividades tradicionais e se incorporem na indústria em maior quantidade. mas, lá por 1944, já no segundo metade de 1944, já está claro que a guerra está se encerrando. Não há necessidade de se conduzir à economia americana no mesmo processo, o que significa dizer que é necessária, portanto, uma reconversão da economia americana. E isso significa dizer que milhões de militares norte-americanos vão voltar para os Estados Unidos e vão trocar a sua farda militar por um macacão e buscar emprego. As mulheres que haviam ocupado o mercado de trabalho não vão voltar às condições anteriores. E a reconversão de uma economia de guerra para uma economia de paz não é nada simples e nem garante o mesmo ritmo de expansão. Então, de uma hora para outra, os Estados Unidos, que tinham zero desemprego, passam a ter 15 milhões de empregos ao final de 1944. E recoloca o tema do desemprego, da pobreza, da miséria, da desigualdade, que foi a tragédia da década de 30. E é nesse sentido que os grandes generais, Marshall, MacArthur, entre outros, assumem a outra postura de novamente voltar à economia de guerra em novas bases e fazer com que os Estados Unidos possam ter bases militares em vários países. E, ao mesmo tempo, com o Marshall, o plano Marshall, o general Marshall, a necessidade de recuperar a Europa e também a parte da Ásia para se transformar, na verdade, em diques ao avanço da União Soviética. Então, há uma reversão da política externa americana nesse sentido e a Guerra Fria é um elemento interessante e importante para, de alguma forma, os Estados Unidos olhar para países menos importantes e evitar que eles, pela penalização, pela pobreza, pela desigualdade, possam, de certa maneira, criar um clima favorável às ideias contrárias ao capitalismo. até mesmo apoiando golpes militares como aqui na América Latina, etc., como a gente percebe. Então, nós vamos ter esse período de queda da desigualdade entre os países, não obstante, ela se manter ainda muito elevada, mas, usando os indicadores existentes, se percebe que há uma redução do índice de higiene medida pela renda per capita dos países. e está demonstrado isso no gráfico que está no livro, que nem acabei tendo condições de projetar aqui. Bom, o fato concreto é que, a partir da década de 1970, esta condição de reconhecimento de uma certa autonomia dos espaços nacionais, de valorização de políticas nacionais, começa a ser colocada em xeque pela situação em que a economia americana vai apresentar-se. Nos anos 1970, a economia americana tem três grandes derrotas. Uma derrota já começa em 1973, o Sr. Beluso havia chamado a atenção para isso, quando se dá uma derrota monetária, quando a moeda principal do mundo, o dólar, deixa de ser conversível ao ouro. Ela não tem mais relação com o ouro e, portanto, passa a ser uma moeda com qualquer outra, um papel pintado. O que tem ou não tem credibilidade, mas ela não tem mais relação com o ouro. Ela não é equivalente em ouro. Então, é como a nossa moeda. Então, há uma derrota do ponto de vista do sistema monetário do centro do mundo capitalista. A segunda derrota ocorre em 1975 diante do Vietnã, um país agrário relativamente pobre que derrota a maior potência do mundo, as principais forças armadas do mundo, uma derrota militar. isso não é pouca coisa. Os americanos, fortes, militares, armas, equipamentos são derrotados por pessoas simples que andam debaixo da terra, gente pequenininha, mas com uma coragem enorme, uma fibra. Já haviam colocado para correr os franceses anteriormente e agora fizeram com os americanos. E essa derrota militar não é somente externa, mas também interna, pois os movimentos do final dos anos 60, dos hippies, por exemplo, entre outros, faça amor, não faça guerra, também vão, na verdade, desconstruindo a importância e o poder que as forças armadas apresentavam para os Estados Unidos de forma interna. E a terceira derrota norte-americana se dá ao final dos anos 70, especialmente colocando em xeque a segurança energética norte-americana que se dava justamente pelo uso do Oriente Médio. A revolução iraniana, a derrota do Shah Reza Parlevi, que era um amigo do Ocidente, amigo dos Estados Unidos, e a ascensão da dinastia dos Ayatollahs, isso, na verdade, coloca um novo elemento para o Oriente Médio no tema do petróleo. E ainda isso se combina com a invasão da União Soviética ao Afeganistão, também em 79. Então, isso instala ali um problema sério no Oriente Médio. os Estados Unidos seguem sendo um país fortemente importador e dependente de petróleo e ali se coloca a possibilidade da insegurança energética. Então, essas três derrotas fazem com que os Estados Unidos se estabeleça uma preocupação muito grande em relação a essa trajetória do pós-guerra e foi uma trajetória de reconhecimento das autonomias dos países e, de certa maneira, permitiu uma redução da desigualdade, um certo avanço da industrialização em outros países. Então, isso tornou o mundo ainda, não obstante a desigualdade, mas, porém, menos desigual se a gente comparasse o que era o mundo até as duas grandes guerras mundiais. Só que, a partir do final dos anos 70, os Estados Unidos vão exercer uma nova experiência com o sentido de recuperar o seu grau de hegemonia utilizando novas condutas que colocam por terra as possibilidades de você ter políticas nacionais autônomas ou dificultar a existência de políticas nacionais autônomos. Isso vai se dar por uma mudança no centro de comando daquele país. Inicialmente, por exemplo, pela substituição da estratégia militar. Os Estados Unidos tinham uma estratégia militar que decorria dos generais vitoriosos da Segunda Grande Guerra Mundial. Falávamos antes de Marshall, MacArthur, entre outros, que eram um exercício da guerra por ocupação e por forte presença de equipamentos. Nós vamos ter, a partir do final dos anos 70, com o governo Reagan, que é um artista, um ator, ele representa muito bem uma nova reorganização do poder dos Estados Unidos em que você tem a ascensão não mais da velha estratégia militar, mas agora dos chamados falcões, que desenvolvem um novo tipo de guerra que é a guerra cibernética. O que é a guerra cibernética? É uma relação grande de orçamento do Estado financiando as chamadas empresas .com, o Vale do Silício, que é a chamada terceira revolução industrial dessas empresas que revolucionam não apenas as formas de comunicação, de formação, mas as relações entre países. Vamos lembrar aqui que a internet é uma tecnologia inventada para um período de guerra, sobretudo após um ataque nuclear como se daria a comunicação agora entre equipamentos, entre computadores e não entre pessoas diretamente. Então, essa estratégia de militar vai se transformar em uma estratégia comercial. Imagino aqui que grande parte dos amigos que estão aqui nos acompanhando foram informados pela presença da internet sendo convidados para esse evento. Toda vez que a gente destina uma mensagem pelo correio eletrônico, ele vai para um outro lugar antes de chegar até o destinatório. Esse lugar é representado por seis grandes empresas dos Estados Unidos que comandam o sistema de informação e comunicação do mundo. Ou seja, hoje você não tem mais independência do ponto de vista da informação e da comunicação. Sobretudo em países que não têm satélites, tem uma fraqueza enorme nesse sentido. Então, a arte da guerra é a guerra cibernética. E isso, os Estados Unidos começaram a desenvolver com a chamada Guerra das Estrelas, acirraram a competição com a União Soviética que aceitou a provocação militar e contam que teria deslocado muito recurso para o desenvolvimento militar e enfraqueceu os demais setores e, infelizmente, a partir de já 89, mas em 91, desorganiza por si só o Império Soviético. É isso. Bom, então foi uma vitória obviamente dos Estados Unidos sem usar nenhuma bala de canhão, não foi precisou, mas uma outra estratégia de dominação que é a guerra cibernética. Nós temos uma segunda mudança importante que é a ascensão dos bancos, os banqueiros, que tinham um poder enorme nos Estados Unidos até a década de 20, mas a Grande Depressão colocou neles os principais culpados pela Depressão de 30, pela especulação imobiliária, monetária que ocorreu e que gerou, desencadeou a Grande Depressão de 1929 e na década de 30. Então, mas a partir de Paul Volcker, presidente do Banco Central Europeo, Estados Unidos, de 78 e em diante, há um processo de elevação da taxa de juros norte-americana que passa sempre acima da inflação e isso rearticula o poder dos banqueiros e eles vão exercer aquilo que Marx imaginava ser papel dos trabalhadores, trabalhadores do mundo todo unidos. Na verdade, quem se uniu foram os banqueiros. Os banqueiros estão unidos no mundo todo e o que dá essa unidade é a política monetária dos Estados Unidos, a política do Banco Central norte-americano que passou a tirar a autonomia das políticas monetárias dos demais países. Nenhum país hoje faz política monetária, nenhum país, vamos dizer, China talvez tenha um maior grau de autonomia, mas, de maneira geral, os países têm grande dificuldade de fazer política monetária pois, quando define a sua política monetária, tem que olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porventura, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, imediatamente o mundo vai aumentar a sua taxa de juros e vai reduzir os tributos sobre os fluxos financeiros para evitar o deslocamento dos recursos internacionais para o centro do mundo. Então, você tirou a capacidade de fazer política monetária de forma mais autônoma ocorrida no período anterior. Outra medida importante foi justamente a articulação da política externa americana com as chamadas petroleiras, o problema do petróleo, a insegurança do petróleo no Oriente Médio e os Estados Unidos tem um... A sua política externa se concentra por um longo período olhando a questão do Oriente Médio, a garantia da exploração do petróleo, isso é um custo muito exorbitante para o seu orçamento porque vai ter que colocar a presença de marinas, a sua esquadra para poder viabilizar a exploração do petróleo de forma mais razoável e isso retira a preocupação que os Estados Unidos tinham tanto com a América Latina, tanto quanto a Ásia e há uma crítica externa do governo Obama, por exemplo, o primeiro governo Obama, a política externa anterior pelo fato de que os Estados Unidos haviam se concentrado, se preocupado fundamentalmente com o Oriente Médio, enquanto isso, a Ásia e, sobretudo, a China ganhavam espaço e terreno, a América Latina, a presença de governos pós-neoliberais, é uma preocupação nesse sentido e um desencadeamento de outras medidas que eu nem vou comentar em relação ao que acontece com o governo do presidente Obama. Então, tem uma outra força que surge, que são as petroleiras junto com a política de Estado americana. E, ao mesmo tempo, toda a política neoliberal que onde foi apresentada desregulamentação, liberação das contas de capitais e que deu à grande empresa, sobretudo, à grande empresa americana, mas não somente à grande empresa americana, um poder jamais visto do ponto de vista da concentração e centralização do capital. As grandes empresas passaram a ser mais importantes que países. O Brasil, até o ano passado, considerada a sétima economia do mundo, tem um PIB que equivale ao faturamento somado das quatro maiores corporações do mundo. 50 maiores corporações têm maior importância econômica que 150 países. Então, estamos aqui diante de uma mudança. Se nós saímos da construção do capitalismo industrial com a presença do império, dos impérios, passamos para uma fase no século XX da importância dos Estados nacionais, hoje nós vamos cada vez mais com o crescimento da grande corporação. A desregulamentação, as políticas neoliberais dos anos 80 em diante, na verdade, acirraram a competição intercapitalista e fortaleceram cada vez mais a centralização do comando. Embora o processo produtivo é fragmentado nas chamadas cadeias globais de valor, mas a concentração, o poder econômico e cada vez mais político da grande empresa nos parece inegável. Essas grandes empresas tornam-se maiores que países. Essas grandes empresas financiam eleições, partidos políticos, tiram e botam primeiros ministros. Ou seja, o poder da grande empresa é algo inimaginável. Todo ano elas se reúnem no Senado das grandes empresas, que é o Fórum Econômico Mundial, e lá essas grandes corporações chamam os representantes dos países, primeiros ministros, presidentes, que vão lá ouvir as receitas que eles têm a dizer. Esta circunstância nova tem gerado um mundo muito desigual, não apenas interno, mas também externamente. podemos dizer que as grandes empresas e bancos americanos vão muito bem, mas o povo não. Isso já foi dito por um brasileiro nos anos 70, que o Brasil, a economia é bem, mas o povo não ia tão bem assim. Hoje a gente está vendo isso de uma maneira mais ampla, que é o poder da grande corporação transnacional. E isso, de certa maneira, vai fragilizando a capacidade dos Estados nacionais fazerem políticas. não significa dizer que não tem importância dos Estados, não tem importância das políticas nacionais. Na verdade, obviamente, continua tendo, mas com restrições, com limites. E é nesse sentido que o espaço nacional e supranacional passa a ter uma relevância maior do ponto de vista da coordenação de políticas, do ponto de vista da exigência de projetos nacionais, porque, senão, a gente não entende como é que a China se estabelece dentro de um projeto nacional e supranacional, tendo em vista a forma como ela se relaciona com os países do seu entorno, diferentemente do Brasil. A China, por exemplo, tem relações comerciais com os países do entorno em que a China é deficitária. Ela compra mais dos seus vizinhos do que exporta, mas ela exporta muito mais para o mundo do que importa. O Brasil, de maneira geral, até pouco tempo, nós tínhamos uma relação de superávit com os nossos vizinhos. Então, isso precisa ser repensado dentro de uma outra estratégia que não pode ser a mesma que a gente vem buscando fazer aqui. Nesse mundo da grande corporação, temos, de um lado, uma tensão entre a Ásia e os Estados Unidos. Ontem foi levantada aqui a experiência do acordo transpacífico. Hoje, está nos jornais a tentativa de construção do plano marcho dos chineses, que seria o novo plano da rota da seda terrestre e fluvial. Ou seja, há uma tensão derivada desse tipo de encaminhamento dessas duas grandes nações. Há a formação do BRICS, que é uma outra, talvez a possibilidade mais avançada que tivemos desde o fim do acordo de Bretton Woods nos anos 70, de uma nova reorganização econômica, monetária. Ou seja, tem questões que estão se apresentando, mas que não nos afiançam suficientemente à ideia de que estamos próximos a enfrentar esse movimento maior de desigualdade entre as nações. E acho que falei demais, porque certamente os dois colegas que vão falar agora têm muito mais proficiência nesse tema. De toda maneira, muito obrigado pela tolerância. Obrigada, Márcio. Como eu disse, não ia controlar o tempo, inclusive porque você retomou aspectos muito interessantes, importantes das apresentações de ontem, tanto sua quanto do professor Beluso e do debate feito pelo Pedro. Então, eu acho que, enfim, foi muito bom te ouvir. E vamos agora passar a palavra para o embaixador Samuel, para as suas considerações, agradecendo mais uma vez o esforço para estar presente. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite para participar aqui deste seminário sobre as questões de desigualdade no Brasil e no mundo, especificamente sobre a questão da desigualdade no mundo. Agradecer muito o convite aqui dos organizadores, da Fundação Perseu Abramo e o curso de Ciências Sociais e mais as livrarias que também participam dessa iniciativa. Bem, então, eu queria fazer alguns comentários sobre a exposição do Márcio. com as pontuações, naturalmente, a exposição foi muito ampla, muito abrangente, e só vou procurar agregar alguns aspectos da questão do desenvolvimento do capitalismo, a sua relação com o desenvolvimento da desigualdade nas sociedades nacionais e da desigualdade no mundo entre, digamos, os Estados nacionais. Em primeiro lugar, eu queria comentar que nós, foi tocado também, da maior parte do que eu vou dizer foi tocado, mas, talvez, alguns pequenos aspectos, quer dizer, a importância da expansão do capitalismo mercantil, quer dizer, a relação entre alguns fatos que ocorreram na Europa, que foram a descoberta da imprensa, descoberta não, quer dizer, a imprensa moderna com Gutenberg, a questão dos novos instrumentos de navegação e a utilização da pólvora na guerra, que levam àquela possibilidade de uso das armas e da conquista de territórios em outros continentes e a descoberta da América, a descoberta da América que cria o mundo atual, o mundo atual, antes da descoberta da América, não existia, existia um outro mundo menor, não é? E isso, então, leva à questão da dos outros, a questão da reforma, da reforma protestante que foi de grande importância, inclusive no fortalecimento da Inglaterra, porque as lutas religiosas levaram a grandes migrações de empresários e de dissidentes de uma forma geral, cientistas, cientistas daquela época, para a Inglaterra, que eram muito tolerantes desse ponto de vista. Tivemos, só para mencionar coisas interessantes, a saída de com a perseguição contra os judeus na Espanha e em Portugal, a saída de contingentes importantes de judeus para Nova York, para a criação da cidade de Nova York, centro do Império atual. O Márcio comentou que não há mais impérios, é uma forma de interpretar, mas há um império. Nós sabemos onde é o centro, temos certeza. Não temos a menor dúvida que o império não tem seu centro na Costa Rica, com todo o respeito pela Costa Rica. Nem na França, nem na Inglaterra, tem o seu centro nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, de longe. As diferenças não são pequenas, as diferenças de PIB, de forças armadas, de dinamismo tecnológico, são muito grandes em relação a todos os outros estados nacionais. Muito bem. E, em geral, o que ocorreu, e na Inglaterra também, se for o esforço daqueles indivíduos, sei lá, poderia chamar das classes hegemônicas, de organizar o trabalho em seu proveito. então, quando vêm para o Brasil, por exemplo, eles vão organizar a produção inicialmente, o Brasil não era uma organização tão, é mais um extrativismo, mas a produção de açúcar, eles vão organizar a produção de açúcar em proveito dos mercados, que conheciam, que eram os mercados europeus, e organizam aquela produção em torno da organização do trabalho, da exploração do trabalho, porque a desigualdade tem a ver com a exploração do trabalho. Então, eles organizam e vão organizando a produção em diferentes lugares do mundo em torno de diferentes produtos, no sul dos Estados Unidos, para a produção de algodão para a Inglaterra, para a indústria têxtil inglesa, e, assim por diante, em outras regiões do mundo, regiões africanas, na Ásia também, vão organizando a produção e os mercados, eventualmente, destruindo, como o Márcio mencionou, aquilo que existia de indústria, para a indústria, talvez, na Índia. Nós temos que, naturalmente, nos congratular com os ingleses como precursores do narcotráfico, que hoje tanto combatem. são os precursores do narcotráfico. Eles impuseram ao Império Chinês a importação de ópio da Índia, que era extremamente importante para o equilíbrio da balança comercial inglesa na época, porque eles não tinham como equilibrar o seu balanço comercial. Há uma carta interessante do... Acho que é uma carta da... não sei se nós já da Rainha Vitória, talvez um precursor qualquer, e que os chineses disseram, nós não temos interesse em nenhum dos seus produtos. Vocês produzem, não nos interessa. Então, eles tinham que exportar alguma coisa para a China e encontraram no ópio, forçado, forçaram o consumo do ópio. pessoas extraordinárias. Aliás, Heráclos de Roterdã já classificava os ingleses como avaros, violentos e rudes, que depois essas qualidades se transferem para os seus primos. Não é verdade? Isso em 1500 e pouco ele já definia bem qual era a qualidade dos povos que ocupavam a Inglaterra. Muito bem. Então, a organização do trabalho pela violência, porque a escravidão era o que existia como organização, digamos, no Brasil, base da organização e base da atual disparidade de renda, disparidade social, disparidade cultural e assim por diante. Está na organização do trabalho na grande propriedade aliada à escravidão. Mas que ocorria também em toda a América Central, ocorria em toda a América Hispânica, outras formas. A exploração dos índios na América Hispânica era diferente. O sistema das encomendas, mas era a mesma coisa. Davam a um indivíduo branco, branco, se lembrar, a possibilidade de explorar o trabalho daqueles indivíduos, no caso da América Hispânica, que eram originários, autóctones, digamos. No caso do Brasil, principalmente, a populações africanas que foram transferidas para o Brasil em um grau de mortandade extraordinária no tráfico de escravos. extraordinária. Talvez cerca de dois terços das pessoas que eram aprisionadas na África morriam no transporte. Mas, enfim, tudo para, digamos, para o bem do desenvolvimento mercantil e depois industrial da Inglaterra. Mas, enfim, o que é interessante que talvez sustente a desigualdade e um outro tipo de comentário é que, com a revolução industrial e a possibilidade de uma quantidade muito grande de novos bens, de bens que não existiam antes, em grande quantidade, você tem uma ideologia do capitalismo em torno, basicamente, da ideia do individualismo, o individualismo, o sucesso individual, ainda que para isso seja necessário explorar o trabalho dos outros. O sucesso individual é que permite a transformação econômica. Isso é um grande justificativo. O sucesso permite a geração de novos... O empreendedorismo. Tão simpático. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa que justifica a exploração do trabalho. E que justifica, inclusive, ideologicamente, dizendo que gera empregos. Isso é, nós aqui, ao explorá-los, geramos a oportunidade de vocês se empregarem. que é uma coisa realmente maravilhosa. Senão, vocês ficariam desempregados aí no meio da rua. Há toda uma ideologia. E a ideologia da questão da ciência e da tecnologia. Que a ciência e a tecnologia vão gerar soluções para todos os problemas. Inclusive, para os problemas das desigualdades. Então, essa ideologia é algo extremamente importante na sustentação desse sistema que leva, o Márcio mencionou, à geração de disparidades pela sua própria natureza. Um comentário sobre a questão do desenvolvimento e do colonialismo. Quer dizer, quando os países, digamos, se tornam independentes, nós nos tornamos independentes, entre aspas, antes. Eram semicolônias, semicolônias nas Américas, não na América do Norte, é uma questão diferente, mas na América hispânica, ibérica, se quiserem. Essas coisas a gente precisa lembrar. Não sei se vocês sabem que, por exemplo, em 1492, ano em que o genovês Cristóvão Colombo descobriu a América, que ele julgava ser as Índias, foi comemorado em 1992 de uma forma muito interessante do ponto de vista ideológico. Comemoraram sobre o título de encontro de civilizações. Nada mais interessante, não é? perguntaram aos incas, aos maias, aos aztecas, se eles acharam que foi um encontro de civilizações. Um encontro foi. Um encontro agora, um encontro com características, não, mas de uma forma, de uma forma, foi apresentado como uma forma, não foi a conquista como antes, a descoberta e a conquista das Américas como antes, era apresentado. Foi reprocessado ideologicamente e se transformou em encontro de civilizações. E nós ficamos satisfeitíssimos. me lembro daquela caravela que naufragou na Bahia, que foi reconstruída. São pequenos episódios que tornam a história interessante. Mas, enfim, o colonialismo, naturalmente, era baseado naquilo que também chamaram, em um determinado momento, de pacto colonial. É algo extraordinário. Era um pacto. Isto é um acordo pelo qual os países, não os territórios subdesenvolvidos, produziriam produtos primários e, em troca, importariam produtos manufatórios. Mas foi resultado de um pacto. Não é interessante? Como se tivesse havido uma negociação, e não uma imposição pela força. Porque é preciso lembrar que, por exemplo, há uma alvarada, rainha, Maria I, que tinha um nome, um apelido interessante depois, Maria I, a Louca, que é um alvará que proíbe a existência de manufaturas no Brasil. Que é uma decorrência do tratado de Metuém entre Portugal e a Inglaterra, mas que, portanto, abrangia as colônias. então, ela colocava em força através de um alvará que mandava destruir todos os tipos de iniciativas, digamos, pré-industriais. Enfim. Aí os países se tornam independentes. Depois da Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é um esforço americano, inclusive, de romper com os últimos monopólios coloniais para poder penetrar na África, na Ásia, com as suas indústrias com mais tranquilidade. Ajudaram muitos movimentos de independência, mas havia toda uma ideia de que o importante para o desenvolvimento seria a indústria. E havia o exemplo soviético do planejamento. Era uma mistura entre planejamento, e industrialização. Expansão de mercados. Isso tem a ver com a ideia da integração, tem a ver com a ideia da integração sul-americana e assim por diante, mas não vale a pena. Então, isso, digamos, de um certo modo, talvez viesse a acentuar as desigualdades. se bem que a pobreza já é suficiente. Mas a desigualdade, isso é a existência de classes. Mas essas classes lá são todas vinculadas. E não é de agora. Quer dizer, as classes que no Brasil, os grupos sociais, classes, às vezes, os sociólogos iriam se opor a isso, talvez, a dominação, mas segmentos da sociedade que controlavam o processo de organização do trabalho eram profundamente vinculadas com as classes, setores sociais que na Inglaterra formavam os seus aliados naturais. Os indivíduos produziam açúcar aqui, financiados pelos holandeses, financiados pelos holandeses, não só a produção como o transporte. Pagavam pedágio lá em Portugal, pedágio, mas estavam todos vinculados. Os interesses são os mesmos em torno da exploração do trabalho que leva à disparidade dentro das sociedades. Então, essa vinculação, eu acho que ela é extremamente importante porque ela existe até hoje. Os integrantes desses setores sociais vão agregando novos setores. Aquilo que, no Brasil, eram as classes proprietários agrários, latifundiários, produtores de açúcar, e assim por diante, estou até assaltando a mineração porque ali não se gerou propriamente. O vejo terminou, terminou, mas o açúcar na borracha, certamente, no café depois, depois esses grupos acolheram os novos grupos que resultaram do processo de industrialização do país. Isso ocorre nos outros países e essas classes hegemônicas dentro de cada país estão profundamente articuladas com as classes hegemônicas nos países centrais, se vocês quiserem assim. Os países altamente desenvolvidos, centrais, estão articulados. isso aqui não é algo, digamos, separado. O Márcio havia mencionado uma bela exposição sobre a evolução da situação internacional, mas a disputa com a União Soviética, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Grande Depressão, a Guerra, a necessidade de intervenção do Estado para garantir uma certa estabilidade do sistema econômico, evitar as depressões. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tinham alguns desafios. O primeiro era evitar uma nova Grande Depressão, que só foi resolvida com a guerra. Não foram as políticas de Lusford que resolveram a questão do emprego, não. Na véspera da guerra, o número de desempregados era muito elevado, muito elevado. Eles, então, eram desempregados e foram empregados na guerra. Foram empregados a um tipo de atividade econômica que é a guerra. A guerra é uma atividade econômica, ela não é um processo. Do ponto de vista da empresa, tanto faz produzir aço para construir um navio de guerra quanto produzir aço para construir um automóvel. É a mesma coisa do ponto de vista da empresa, cujo objetivo é o lucro. Se houver lucro na produção de navios de guerra, de aviões, etc., então, quando se vê aí alguns economistas, não que os Estados Unidos tiveram um prejuízo, não sei, um gasto de tantos trilhões de dólares na guerra do Iraque, as empresas não tiveram prejuízo nenhum, nenhum, e ainda vão reconstruir o Iraque. Aqui, para não me esquecer, queria lembrar o aspecto mais interessante desse acordo pacífico, que é a vitória dos Estados Unidos sobre o Vietnã. Atenção, o Vietnã é um dos signatários do acordo do Pacífico. Esse acordo que agora está colocando as classes hegemônicas brasileiras em polvorosa. Como é que não fomos convidados para esse coquetel? Como? Nós queríamos tanto se entregar alguma coisa, queríamos tanto levar uma garrafa de vinho para o dono da casa, e não fomos convidados? Que coisa! Problema geográfico importante. não estarmos localizados no Pacífico. Fora isso, não tem problema. De toda forma, mas é muito interessante, porque, depois de uma longa guerra, como o Marcio mencionou, em que um país subdesenvolvido, com armas, não eram tão primitivas, não, porque eles capturavam as armas dos americanos e as usavam, além dos russos, que estavam mais bancando aquilo lá. mas, enfim, de toda forma, muito menos, não tinham aviões de combate, isso tudo, tinham vencido e agora foram vencidos. Não preciso lembrar isto. É uma coisa interessante, não é? O poder do império é muito forte, não é? Não estou fazendo apologia disso, mas é um fato, não posso fazer nada. Quem mandou o Vietnã assinar o acordo? Eu não tenho nada a ver com isso, mas, enfim. Mas, enfim. Então, como havia sido dito, mas eu achei um comentário interessante, sabe? Porque, depois, nós veremos a Halliburton e outras reconstruírem o Iraque. Quer dizer, ele foi destruído, que é um processo interessante da expansão do capitalismo. Uma das formas do capitalismo poder se expandir é através de novas ondas de inovação, como foram as ferrovias, a indústria automobilística, e assim por diante. A outra é a conquista de novos territórios. E outra é a destruição, simplesmente, e aí se produz novamente. Então, mais talvez do que a luta contra a União Soviética, mas a própria competição japonesa, inicialmente, as próprias dificuldades da economia americana, porque aquele período chamado 20 anos gloriosos tem a ver com a destruição da Segunda Guerra Mundial. Foi a reconstrução da Europa, a reconstrução do Japão, que permitiu altas taxas de crescimento. Não é verdade? Não sei se eu... Eu acho, pelo menos a minha interpretação é essa. Então, quando terminou aquilo, primeiro surgiram os competidores, como no caso o Japão, principalmente, mas também os europeus, e surge o presidente Reagan nos Estados Unidos, a situação que chamavam de estagflação, estagnação com inflação, e considera que parte de um princípio interessante que, até hoje, eles adotam na sua disputa velada com a China, é que eles são mais competitivos. Eles acham que as suas empresas são mais competitivas tecnologicamente. Tem outros fatores, financeiros, apoio do Estado e tal, e partem para um processo de desregulamentação da economia. Então, toda a questão da revogação da legislação antitruste, desmontagem do departamento antitruste, tudo, desregulamentação do setor financeiro, isso dentro dos Estados Unidos, acompanhados pela senhora Tatcher, por um senhor na Alemanha, que era o Helmut Kohl, e por um ex-socialista na França, Mitterrand, que, depois de um primeiro, no início, ele aderiu a esse esforço. E esse esforço é um esforço de desregulamentação das economias, que haviam sido permitidas, essa intervenção do Estado, por causa da competição com a União Soviética. Por causa dessa competição com a União Soviética e com os efeitos do keynesianismo, do planejamento indicativo, essas coisas, essas questões todas. Então, um esforço de desregulamentação muito grande e uma redução do Estado. Na área internacional, isso foi conduzido através das negociações chamadas da chamada Rodada Uruguai, que começa lá em 88 e que visa desregulamentação, a redução da intervenção do Estado, basicamente, a desregulamentação em todos os setores da economia. Isso está sendo retomado agora nesse acordo pacífico, só que tem com mais intensidade e com mais liberdade de ação para as mega empresas. É isso. e resumo é isso. Eles querem liberdade de ação porque consideram que suas empresas são mais competitivas. Enfim, o comentário aqui que o problema é a questão da tecnologia da informação, os seus efeitos civis, os efeitos militares são de grande importância. Dizem os estudiosos que não chega a ser uma nova onda de investimentos como foram as ferrovias e assim por diante. Não chega a ser. Não tem esse mesmo impacto. Daí uma certa dificuldade retomada da atividade econômica nos Estados altamente, nos países altamente desenvolvidos. Os outros são periferias. produtores de matéria-prima, soja, minério de ferro, outras pequenas coisas. Frango. Frango. Vocês se lembram como é que a agricultura era importante? Como é que o Brasil ia ser uma grande potência agrícola no mundo? É um pequeno problema com a queda das cotações. Esqueceram tudo que tinha sido estudado, mas a capacidade da propaganda é muito grande. o Brasil vai ser uma sociedade pós-industrial. Então, a indústria não tem importância. Nós vamos ser pós-industriais e agrícolas. É uma coisa meio... Vamos ser pré-industriais e pós-industriais. É uma coisa interessante. Um fenômeno curioso. Mas, enfim. Então, quer dizer, do meu ponto de vista, você tem, no fundo, na disputa internacional e tudo, todo esse processo de descolonização levou simplesmente, já era, antes também, uma disparidade. Surgiu a disparidade entre os estados, porque antes não havia os estados. Então, como a Nigéria não existia, não havia disparidade entre a Nigéria na terra. Mas, no momento que surge, como o Estado, passa a vir isto. Um comentário aqui, Giro. Essa luta, essa disputa toda, é uma disputa por uma apropriação de uma parte maior do produto mundial. Quer dizer, esse é o esforço. Para o quê? Para que a sociedade daquele país que consegue se apropriar de uma maior parte do produto mundial, a sociedade daquele país tem um melhor nível de renda, melhor nível de vida, melhor nível de consumo, e assim por diante. ou as classes hegemônicas desses países. Porque, dentro da disparidade interna dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ao se apropriarem de uma parcela maior do produto mundial, isto vai para os pobres. Não, não, desculpe, não é para os pobres, não. Vai para as empresas. Não, que empresas? Não existem empresas. Existem pessoas que são donas das empresas. Nós ficamos, como é que se diz, ofuscados por essa ideia. Não existem bancos. Existem os banqueiros, os donos dos bancos. Quando os bancos no Brasil tiveram lucro, quanto foi, Márcio, 30%, não é? Quem teve esse lucro não foi o Itaú, foi o Dr. Roberto. Não, porque, depois, a gente fica ofuscado, que parece que tem assim, tem os bancos, entidades maléficas, tem os empresários, pessoas tão boas, e tem os trabalhadores, em geral, incompetentes. Daí, nossa baixa produtividade e competitividade. Ou ociosos. Não é assim, não. quem recebe os recursos são os proprietários das ações, que são indivíduos, indivíduos como nós. Como nós. Tanto vários estão aqui assistindo esse seminário, não é? Mas, enfim, estão trabalhando arduamente neste momento. Não é? É verdade? não estou sendo um pouco exagerado, não. Então, essa apropriação do produto mundial significa você ter acesso a recursos naturais, acesso a mercados, para poder vender os seus produtos, e a proteção das vias de acesso a esses mercados. Então, o problema, aqueles piratas do Golfo, aqueles piratas do Golfo atrapalhavam, porque atrapalhavam o trânsito dos navios petroleiros. Portanto, o trânsito dos recursos naturais em direção aos seus locais de processamento. E assim por diante. Então, daí a necessidade nesse esquema internacional, o Márcio mencionou, que é uma coisa única na história do mundo, que é a presença de tropas estrangeiras em territórios dos países vencidos e aliados depois de terminar a guerra. Então, as tropas americanas permanecem na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Japão, países aliados ou não. Estão ali. para garantir. Se necessário, são pontos de trânsito, de apoio a eventuais intervenções quando há províncias rebeldes. Países que começam a criar dificuldades à ação daquelas mega empresas multinacionais. E ação de toda dificuldade. Resolve, digamos, por exemplo, limitar a remessa de lucros. Isto é pecado mortal. O país que faz isso, o Estado que faz isso, pode ter certeza que sofrerá uma ação muito intensa de rejeição. Ou dificultar o acesso a produtos naturais, criar condições para a exploração do petróleo, por exemplo. Se aliar com outros países que são, que discutam essa hegemonia mundial. eu vou fazer um fenômeno aqui, um fenômeno não, eu queria fazer uma observação. Não vou fazer um fenômeno aqui, porque seria difícil fazer uma mágica aqui, mas é uma observação sobre a questão dos Estados nacionais e as corporações. Há uma certa tendência a considerar que as corporações são mais importantes que os Estados nacionais. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente que é a seguinte. o fato é que os Estados nacionais organizam a atividade econômica dentro daquele território. Então, dentro de um território mais pequenininho que seja e tudo, é o Estado Nacional que é integrado pelas classes hegemônicas que existem naquela sociedade que define as regras da atividade econômica. Isso pode, isso não pode, digamos, a exploração do petróleo no Brasil no pré-sal será feita pelo sistema de partilha. O Estado Nacional deve ser de grande importância para a atividade econômica. Então, mesmo que eles sejam pequenos e fracos, do ponto de vista da organização jurídica da sociedade internacional do mundo, os Estados nacionais têm este poder. Claro que ele é violado, eles são invadidos, fazem um diabo quando aborrecem muito. Porém, eles têm esse poder e há todo um jogo, digamos, de cena. Porque lá embaixo estão as classes oprimidas, há todo um jogo de cena, das classes hegemônicas desse Estado, com as classes hegemônicas dos outros. É verdade. Então, eles são importantes e, naturalmente, sofrem influência das corporações na própria elaboração da sua legislação. Nós vemos aí, por exemplo, o nosso senador da República defendendo o regime da concessão. É verdade? Isso tem a ver com a corrupção e a reforma política. Só um comentário aqui, para não deixar escapar essa oportunidade, porque eu tenho aqui uma audiência mais ou menos cativa, sempre capaz de escapar ali, mas mais ou menos cativa, pelo menos os da mesa. Quando todos se forem, talvez sobrem os da mesa. O problema é o seguinte, quando você tem uma grande disparidade econômica, uma grande disparidade econômica, e um regime democrático formal, o máximo de plutonomia ou plutocracia, você tem um problema grave do ponto de vista dos detentores da riqueza, porque esses indivíduos são eleitos pela maioria do povo que é pobre. Mas esses indivíduos são que vão fazer a legislação que regula a atividade econômica. Por exemplo, vai haver imposto sobre grandes fortunas ou não, quem vai decidir isso não são as corporações diretamente, são os indivíduos no Congresso. Então, é necessário que essas classes hegemônicas elejam pessoas que representem seus interesses no sistema legislativo e executivo. Mas é complexo, complexo. Daí a necessidade do financiamento privado das campanhas. A necessidade que eu digo para eles, é necessário que haja financiamento privado para poder fazer com que os indivíduos que representam seus interesses não são necessariamente pessoas que recebem dinheiro, não confundem. às vezes, as pessoas são ideologicamente convictas. Você tem os convictos ideologicamente e tem os que recebem de diversas formas, recursos para suas campanhas e aí depois um pequeno passo, recursos para suas despesas pessoais. Pequeno, é uma fronteira próxima, não é? Então, isso é uma questão importante. Então, essa questão da reforma política tem uma importância gigantesca para aqueles que dominam a sociedade brasileira. Não é uma coisa trivial, não. E a questão dos meios de comunicação, que são os meios de comunicação que fazem a cabeça das pessoas. Então, eles fazem. Então, a intervenção do Estado nos meios de comunicação é algo não aceitável por eles e seus aliados. Isso é que protege o sistema de apropriação do produto de forma desigual. Um último comentário, que é a questão da China. A China é a nova fronteira do capitalismo. Ela criou uma fronteira para o capitalismo. Uma nova fronteira. Como no passado tinha sido a própria Índia, a China e assim por diante. São fronteiras novas de expansão do capitalismo. E houve uma enorme transferência de recursos e de tecnologia, porém, de forma organizada. Isto é, os chineses estabeleceram disciplinas de tal forma poder criar na China uma economia socialista, não. Não, socialista, não. Os milionários chineses são riquíssimos. O grau de disparidade na China é extraordinário. Mas tem outras características, grandes empresas estatais e um processo de urbanização muito intenso, porque o campo chinês é muito pobre, muito pobre. Eles transferiram cerca de 400 milhões de pessoas, só que tem que a população é de 1 bilhão e 200, são números difíceis de a gente imaginar. Então, é um processo que transformou a China de um Estado semifeudal, como quiser, atrasado, subdesenvolvido, etc., muito pobre, na segunda maior potência econômica do mundo, não em termos de renda per capita, mas em termos de produto bruto, interno, bruto, que é o nome interno. Mas é uma simbiose entre os Estados Unidos e a China. É uma simbiose de interesses e, ao mesmo tempo, uma disputa. Então, é algo extremamente difícil. Do ponto de vista das corporações americanas, a China é um lugar maravilhoso, porque, com as mesmas máquinas e salários muito menores, os lucros ficam menores? Não, 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 ficam maiores. E, portanto, os dividendos ficam maiores. Isso, na minha opinião, dificulta a solução da crise econômica, porque, do ponto de vista das empresas, a situação não está má. As empresas estão com suas tesourarias repletas de dinheiro, não é verdade, Marcos? Repletas de dinheiro, não tem nenhum problema. estão mal os operários, estão desempregados, mas as empresas e seus donos, lembrem dos donos das empresas. Ao saírem daqui, a única coisa que eu quero é que vocês se lembrem é que são pessoas, são indivíduos, não é? Não é verdade? Não são empresas, são indivíduos. Estão muito bem, obrigado, muito bem. E isso é importante, porque dificulta a retomada da crise e o Estado americano não tem muito como agir. Na crise de 20, 29, digamos, a transnacionalização era muito menos intensa. As empresas eram muito mais nacionais. Então, o desemprego levava à queda de produção, levava à queda dos lucros lá da empresa. Agora, não. Simplesmente, transferiu-se à fábrica de um Estado americano, qualquer, ou francês, e foi para a China. E lá está produzindo. Então, para os donos daquela empresa, não tem a menor diferença que a produção seja feita no Estado do Irinóis ou qualquer coisa, ou lá em uma província chinesa. Não tem nenhuma diferença. Tanto faz que tenham-se desempregados algumas milhares de pessoas. Não tem nenhuma importância por empregados chineses. isso é um fenômeno muito curioso, porque é uma disputa intensa, porém velada. Ela não é muito... Todo esse acordo pacífico é nitidamente de recuperação da presença americana, de expansão da presença americana na Ásia. e a disparidade digamos entre dentro dos países que aumentou nos últimos anos, mas há também a disparidade entre os estados nacionais. É uma coisa complexa, mas, enfim, aumenta a disparidade em termos de PIB e tudo entre os estados nacionais. E isso, como o Márcio mencionou, é um resultado da própria dinâmica do capitalismo a nível nacional e a nível mundial, pelo seu processo de organização. Mas, essas são as minhas impressões. Muito obrigado pela atenção. Agradeço. as suas considerações, a aula que nos deu também, afinal de contas, estamos em um curso, eu acho que os seus conhecimentos, a sua experiência agregam muito a tudo que está sendo aqui debatido e apresentado. E agora eu passo a palavra ao professor Reginaldo Nasser, coordenador do curso de Relações Internacionais na sua criação e grande incentivador sempre, Reginaldo, de todos os debates e todas as discussões. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite dos organizadores desse seminário, da Ação Perseu Abramo, curso de Ciências Sociais, as minhas professoras aqui, reforme as professoras, a Lúcia, a Marijane, sobretudo pessoas que eu sempre mantenho aí no diálogo e continuo aprendizado e influencio aí aquilo que não é reprovável, o que é reprovável é meu apenas. Bom, é um prazer estar aqui com o Márcio, o Pocham, eu sou o Samuel, como já foi dito, além de pessoas que têm contribuído intelectualmente para o debate no Brasil, na área de conhecimento, nas universidades, nos institutos, são, sobretudo, também homens públicos e têm participado de um momento muito importante da vida de nosso país, do que tem acontecido nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, sempre um prazer e a PUC também está acolhendo isso. Acho que não poderia nunca ficar de fora desse momento e acredito na sua importância. Bom, antes de mais nada, eu não sou, não tenho formação de economista, formação de sociais e trabalho na área de relações internacionais, então, fico satisfeito também que a abordagem tanto do Márcio, que é economista, mas é uma abordagem literalmente de economia política. Isso é muito, sempre muito bem-vindo nesses momentos, resgatando a própria, os fundamentos da economia política e seu necessário, fundamental, diálogo com a sociologia, com a política, com a antropologia. Isso também é muito importante na demarcação que se faz do debate sobre igualdade, desigualdade e outras chamadas questões econômicas, mas que acabam entrando nesse campo. Então, nesse sentido, posso fazer a minha entrada aqui a respeito de alguns pontos. Eu não vou fazer uma exposição corrida, eu vou eleger alguns pontos aqui que depois podemos comentar. Como eu disse, além da área de política internacional, me era mais especificamente trabalho com conflitos internacionais. e é interessante que em toda a história das ciências sociais aparecem sempre duas interpretações que se contrapõem, mas, em um certo sentido, acredito que as duas são equivocadas. Aqui desconectam completamente as questões de desigualdade, as questões sociais, das questões relacionadas, vamos dizer assim, aos conflitos em geral, à política em geral. Então, tenta-se testar modelos de causalidade quando há revoltas, revoluções, insurgentes, se está ligado à pobreza ou à desigualdade. Difícil conseguir estabelecer essa relação. Por outro lado, também é difícil entender uma correlação direta. que tentaram fazer isso também não conseguiram. Portanto, acredito que aqui o ponto que vou tentar trilhar é que essa questão deve ser da igualdade, da desigualdade, ela deve ser vista em uma correlação com outras variáveis. Então, nesse sentido, ela pode e deve adquirir uma dimensão importante que o mainstream em relação internacionais renega. Então, também estou muito contente para contrariar aqui o mainstream. Não é só fora do Brasil, mas, principalmente, no Brasil. Isso eu acho que é importante também. O momento tem mais de 100 cursos de relações internacionais, pós-graduação, etc. em geral, infelizmente, a área de relações internacionais tem reproduzido o mainstream. É aceitado, inclusive, uma questão antiga que é dizer que a relação internacional é uma área de conhecimento dos Estados Unidos. Isso era um grande debate. Então, portanto, acredito que nós teremos, vou estar livre um pouco aqui para fazer uma certa heterodoxia aqui da área. E, portanto, juntar as coisas, como fiz sociais e bastante... Apesar de fazer mestrado em ciência política e doutorado em relações internacionais, cada vez mais eu me vejo próximo da sociologia. Então, vou fazer aqui uma sociologia política das relações internacionais. Vou tentar. Há uns quatro, cinco anos atrás, eu tinha uma bolsa de pesquisa no IPEA e estava alocado ali na área de... que odeio falar isso, área de defesa, segurança e tal. E não queria voltar a temas muito batidos e eu fui desafiado e gostei muito que eu escrevi um artigo na revista Tempo no Mundo sobre revoltas urbanas e como essas revoltas são internacionalizadas. A partir de lá, voltei a pensar um pouco sobre esse tema e vou também me permitir pensar alto aqui. Vou fazer um pouco essa trajetória. Então, é interessante observar quando... E esse é um tema também que eu trabalho. Quando aparecem as chamadas revoltas árabes, a tendência nossa, e aqui já é um ponto que eu quero levantar, referente aos atores. Então, estou aqui desenhando o instrumental analítico da área. Então, os atores foram mencionados as corporações, os estados nacionais. Então, quando se faz isso, é interessante que imediatamente e é natural que se faça a nossa referência ao Estado Nacional. Uma revolta na Líbia, revolta no Egito, revolta na Tunísia e assim por diante. E, naquele momento, se nós passando a observar melhor, principalmente Egito e Líbia, e é um dado interessante, nós vamos constatar que as revoltas foram nas cidades. Não foi uma revolta nacional no Egito, não foi uma revolta na Líbia. O mais interessante de tudo, e na época me surpreendi, não tinha esse dado muito claro, foi com a Líbia. Há uma desproporção muito grande entre a narrativa sobre a Líbia e a realidade socioeconômica da Líbia. Então, por exemplo, nós vamos olhar a narrativa sobre a Líbia, vocês vão ver que ainda permanece, é uma narrativa de uma sociedade formada por tribos. E aí está cheio de estudo de tribo, 120 tribos, maiores detalhes, etc. Aí nós vamos olhar a população urbana da Líbia é 85%, maior que a do Brasil. Pode dizer que são tribos urbanas, mas são outras tribos. e, ao olhar mais ainda, as revoltas e essa população se concentraram em três cidades, não mais do que isso. A Líbia, portanto, tinha um PIB per capita, um dos maiores da região do Oriente Médio, uma industrialização, quer dizer, Então, seja, isso não batia na imagem que se criava constantemente da Líbia, que algo parecia como fragmentada por, inclusive, um argumento muito forte que, sem um chefe, sem ainda que com todos, mesmo aqueles que criticam os problemas da ditadura, das ditaduras, ainda assim isso se contrapunha ao caos. aliás, essa é uma imagem que volta agora para a Síria. O Assad começou a ser bem visto porque tem o Estado Islâmico que está em guerra civil. Então, é uma coisa constante também nessa região. Mas, enfim, a suburbanidade aparecia. O Egito, por exemplo, a Grande Cairo, a Grande Cairo tem 18 milhões de habitantes. Então, isso começou a causar um certo incômodo nessa questão. E, afinal de contas, aproximando mais a lente, tal como uma lente sociológica, foi descendo para o Estado Nacional, para as cidades, e aí entendeu um pouco os atores e as demandas, o que se falava, o que se colocava na rua, na Tunísia, na Líbia, etc. E aí nós vamos constatar que grande parte do que se estava nas ruas é algo que está em Madrid, Nova York, São Paulo e o Rio de Janeiro e assim por diante. Era algo que tem a ver com uma estrutura social, política, claro, às vezes, diferença do sistema político, fisicamente, óbvio que tem essa diferença, mas, no fundo, acaba tendo as demandas, as reivindicações e os confrontos em torno de questões de mobilidade, dos recursos, de participação, a semelhança de etária, jovens, sua grande maioria, jovens que, em relação à sociedade que estavam, tiveram uma boa formação, aliás, um momento onde alcançaram uma formação educacional com todos os problemas, muito melhor que as gerações anteriores. Então, isso vai conseguindo, que é o que a sociologia faz, que a gente aprende, estabelecendo regularidades em espaços que, em princípio, seriam muito distintos. Então, o Oriente, não sei muito bem o que é isso, quer dizer, essa ideia do Oriente e Ocidente, ela vai decrescendo em diferenças e vai aumentando as semelhanças. Nós podemos fazer isso também em relação à América Latina, podemos fazer em relação a alguns países da África. Ou seja, o que é que começa a ficar muito claro para questões e das chamadas revoltas que, no fundo, elas se identificam e, portanto, elas são, nesse sentido, internacionais. não é internacional entre nações, mas são revoltas, se a gente for mais rigoroso, muito mais no sentido que cortam as sociedades e, portanto, são transnacionais. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que há questões comuns e, portanto, que perpassam essas sociedades, tanto do lado da dominação, da apropriação, como do lado da contestação. Os atores começam a estabelecer os seus campos de forma semelhante. Bom, não por acaso, estão investigando outra questão, mencionamos aqui os conflitos, as guerras, etc. O Pentágono tem uma área que tem se desenvolvido cada vez mais dedicada a estudos e, claro, a prática de combate urbano. 80% das guerras que os Estados Unidos entraram nos últimos 15 anos são guerras urbanas. E eles têm publicado sobre isso. E, há dois anos atrás, foi até depois que eu escrevi esse artigo, os Estados Unidos, é os Estados Unidos mesmo, não tem nada, criou no Chile uma unidade militar de combate urbano. É a primeira da América Latina. O Brasil está criando várias unidades, pois eu posso entrar nisso. Mas, enfim, então, o urbano, o espaço das cidades, ele começa a parecer se configurar como um espaço internacionalizado. afinal de contas, onde, em grande parte, se realiza a globalização? Em que espaço ela se realiza? Ela se realiza em grande parte, não exclusivamente, nas cidades. O sistema financeiro, as grandes empresas, as grandes corporações estão nas cidades. É na cidade, portanto, que a globalização se realiza em mobilização, em mobilidade de recursos, de pessoas, vou falar sobre isso também, de ideias, de tecnologia. Tanto naquilo que se articula em integração, como naquilo que se dá ao conflito. Mas elas se manifestam ao mesmo tempo. Portanto, aqui é um ponto que eu queria colocar para a gente pensar, não de substituição que eu vou colocar, mas de pensar cada vez mais o instrumental e os espaços urbanos em algumas questões ao invés do espaço nacional. Quer dizer, a minha questão é, será que essa ideia de pensar o espaço nacional no sentido de configuração de relações sociais, não no sentido macro, mas de realização dos atores, ele é suficiente, ele é adequado para a gente pensar, atuar em alguns processos que estão ocorrendo hoje no mundo, principalmente em termos de debates, de mobilizações, de movimentos sociais. É uma questão que acredito que deva ser colocada. Continuando nesse tema, é muito interessante que tem, quer dizer, nós sempre somos levados, ou quase sempre, é natural isso, existe, não estou negando essa parte, as desigualdades e os pós-se estabelecem no sistema internacional, ou desenvolvido, menos desenvolvido, em desenvolvimento, norte, sul, quer dizer, vinculações geográficas. E é interessante, centro, periferia, que alguns sociólogos, voltando a um texto muito interessante, porque seria inesperado isso, do Michel Foucault, da década de 70, ele diz, e discutindo um pouco o domínio, o exercício do domínio, da gestão de poder dos impérios, ele diz que as metrópoles dos impérios estavam num processo do que ele denominou de efeito bumerangue. Quer dizer, que a relação império-colônia estava dentro das cidades, uma reprodução da relação. Então, portanto, tinha, quer dizer, a chamada descolonização, quer dizer, isso não ficamos, não se ficou livre, quer dizer, lógico que isso foi redefinido, mas ela vem para as cidades. Ora, nós olharmos isso para as grandes cidades, grandes metrópoles, nada mais próximo do que ele está colocando. Podemos ver aí que o Volta e Meio aparece em todas as cidades, mas especificamente em Paris. Na verdade, os banlieus são a Argélia, a Tunísia e as colônias da França dentro de Paris. Então, as relações de desigualdade, de exclusão e, portanto, também, outro elemento que é muito fundamental que atua na percepção das pessoas, que é de humilhação. Então, ou seja, quando nós damos, e é fundamental, o quadro objetivo das desigualdades, para a gente entender a ação humana, nós devemos colocar uma mediação entre esses dados e a ação humana, que é a percepção que as pessoas têm, que os grupos têm, dessa desigualdade. É a percepção que formata, que informa as pessoas na sua ação. Ela é a experiência. e nada mais aviltante que isso são as cidades. Quer dizer, se a gente tirar o quadro, se a gente olhar desigualdades, índice de desigualdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tirar isso e colocar em cidades, aparece de uma outra forma. Isso tem sido feito, por exemplo, até com a questão de criminalidade e homicídios. várias cidades importantes dos Estados Unidos com um nível muito pior, muito mais degradante que muitas cidades brasileiras. Nenhum conforto, não. Mas é só para dizer que a imagem do desenvolvido, a imagem do primeiro mundo, ela não se faz se nós olharmos para as cidades. Essa questão deixa de existir. e essas questões, obviamente, têm aparecido nos Estados Unidos. Então, mas, eu acredito, vou exagerar um pouco aqui, quer dizer, concordo perfeitamente com a observação que foram feitas do Márcio, do Samuel, e principalmente essa questão do Vietnã, que é um assunto, acho que é um dado muito importante que você fez aí, sobre o domínio. Acredito que os Estados Unidos também têm uma sina, como todos os impérios têm, que os maiores problemas vão vir de dentro, não de fora. Eles se saem melhor fora do que dentro. Então, isso tem chamado a atenção. Uma cidade de Baltimore, uma cidade que tem quantos mil habitantes? Pequena. E a outra cidade, que teve, eu me esqueci agora, das revoltas, com 30 mil habitantes, 30 mil habitantes. os Estados Unidos enviou a Guarda Nacional para o que houve na rebelião contra os movimentos negros, que foram assassinatos, etc., que têm sido repetidos, ocupar um shopping center e montar uma guarda ao estilo de uma ocupação do Iraque. Então, ou seja, o nível de reação na área militar, ele tem sido, quer dizer, claro, se exaixa, será que é um problema técnico, uma falta de conhecimento? Ou é, quer dizer, é isso, o próprio conhecimento dessa realidade, que é de um cotidiano extremamente violento às cidades e que, portanto, acaba fazendo com que, volta e meia, você tenha pontos de revoltas múltiplos em vários locais. Então, de 2010 para cá, acho que é um quadro que atingiu como um todo de Europa, América Latina a Estados Unidos a um mundo árabe, à Ásia, Hong Kong, etc., essas revoltas que traduzem, não traduzem, senão outra coisa, uma estrutura violenta. Aqui eu vou recorrer, pensador também, aqui no Brasil, pouco abordado, o John Galtung, que é um norueguês. E o Galtung, já da década de 70, para trabalhar com a violência, ele recorreu à fenomenologia usando a expressão do visível e do visível. invisível, que os chamados estudos de segurança, de defesa, que eu vivo me colocando um carimbo em cima de mim, mas não quero ser, se equivocam, porque esse visível, a manifestação desse empírico, ele só vai aparecer depois de um bom tempo que esse estrutural invisível está estabelecido. estabelecido. Então, aquela relação que eu apontei no início de causalidade imediata, ela não se faz, mas, se olhar no tempo, ela se faz. Então, o que ele chama de violência estrutural ou de paz violenta? Então, essa ideia da paz violenta é outra coisa muito interessante, porque tanto a mídia como, em geral, os atores se mostram que a violência é observada nos picos e não no cotidiano. Então, tem vários casos, por exemplo, o caso de El Salvador. El Salvador, quando sai da Guerra Civil, houve lá toda uma mediação, um PCB, etc., que é visto como modelo para as relações internacionais. Então, um óculos, um olhar aqui. Do outro lado, começa a aumentar a criminalidade, que é uma das mais altas do mundo. E não se relacionava às duas coisas. Então, ou seja, visto como uma paz violenta no sentido que aqueles atores, que os recursos que ali estavam investidos em armas, em produção, em domínio de espaços, eles foram realocados para uma outra área também de violência, mas que não era mais a Guerra Civil, mas era o crime, mas eram os atores os mesmos atores. Então, os atores vão se articulando, mas não aparece como área violenta. É o mesmo problema que em relações internacionais. A América do Sul, a América Latina, é tranquila, não tem guerra. E aí, se expia isso, aparecendo como uma zona pacífica, e na hora que aparecem 55 mil pessoas assassinadas, é como se fosse um desvio a lá de Urcaime, um desvio, uma disfunção. Mas, no fundo, revela uma estrutura que apenas a violência, diferente de outros lugares, está dirigida para um lugar e não para o outro, diferente do Oriente Médio. Então, as contraposições começam a ficar falsas entre uma sociedade dita violenta Oriente Médio e aqui pacífica. Dez anos do Brasil, matou mais do que o Iraque. nem compara com a Palestina. Então, isso é outro dado que eu acho interessante recuperar, e aí a economia política, e aí a sociologia, que vão contribuir para entender o quê? Essa estrutura da violência, violência estrutural, violência invisível, não há acesso aos serviços, a recursos, quer dizer, tudo isso acaba se manifestando no que foi denominado aqui violência, poderíamos chamar violência cotidiana. Por acaso, eu estou fazendo agora uma releitura, só para dar um exemplo, está aí os conflitos na Palestina, dos acordos de Oslo. E é interessante que, de toda a bibliografia que existe, não chega a 10% que aborda a questão econômica de Oslo. E ela é muito, muito mais importante que qualquer outro. Porque, ali em Oslo, se criou uma elite, o acordo produziu uma elite palestina que consentiu com aquele acordo que estava colocado, com a elite de Israel, que abriu a economia de Israel para o mundo árabe. a partir dali, economia de Israel em ascensão, cada vez mais a economia palestina em queda, o desemprego aumentou de Oslo para cá, na sociedade palestina, 20 vezes. Hoje, é um nível de 70% do desemprego. Em Oslo, era 25%. Então, todo um sistema de economia política que foi montado no acordo de Oslo e que, muito mais do que a discussão de identidade, de religião, etc., que se configura um tipo de domínio, de submissão, que é bastante semelhante ao sistema colonialista. Mas, volto aqui, nas narrativas isso não aparece, isso some nas narrativas. Hoje, até aparece mais, mas eu me lembro, logo no início da primavera, chamado Primavera Árabe, fazer, faça a seguinte experiência, busquem algum dado econômico, alguma discussão socioeconômica do mundo árabe. não existe. Xita, lauita, mas não sei o quê, todo mundo sabe as gerações de Maomé, mas índices de desigualdade, ninguém aborda isso. Por exemplo, o caso da Síria, eu me lembro, como comentei com a Marijane, entre 2007 e 2009, houve um grande problema, a Síria estava vivendo um problema ambiental impressionante e uma seca terrível já com problemas de subsídio que o Assad cortou. Foi algo terrível o que aconteceu no campo, tanto é que na Síria as revoltas começaram mais no campo do que nas cidades, foi para as cidades depois, diferente dos outros lugares. Mas isso também desaparece das narrativas. Então, a narrativa, por exemplo, desses lugares do conflito, o que está ali fundamentado nessa estrutura que eu chamaria de violência, da chamada Primavera Arábia. Então, portanto, volta aqui a questão de abordar as cidades. Mais do que cidade, acho que a palavra melhor é espaço urbano. E é nesse espaço urbano que os atores que foram citados aqui, todos eles agem. quer dizer, é aqui que eles atuam. Então, há um complexo de atores, de agentes de Estado e o Samuel disse muito bem, são pessoas, tanto das empresas como do Estado. É interessante, coitado do Marx, gastou tinta, energia para desconstruir o Hegel e cada vez mais o Hegel está vivo. Parece que o Estado é uma entidade que anda, que fala. são os agentes do Estado, são os agentes das empresas. Esses são os atores, são os atores das corporações, eles estão gerindo as cidades em todos os seus espaços. Então, portanto, é nela que se colocam essas questões e que, por vezes, passam ao lado tanto do conhecimento como das capacidades do aparelho do Estado Nacional. Em todos os níveis, desde o nível econômico até o chamado nível de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. A Polícia Federal tem completa autonomia para atuar no combate ao terrorismo. tem várias denúncias de prisões de gente que chega no aeroporto em Guarulhos, nos Estados Unidos, é preso e o ministro da Justiça, o presidente da República não tem o mínimo conhecimento. Várias denúncias. Porque já há um contato muito forte entre as polícias. A internacionalização da polícia é um negócio impressionante. Agora vem a notícia aqui do DEA, que está no Rio. O DEA está aqui desde os 90. A ação conjunta. Então, esses níveis transnacionais acabam cada vez mais fortes. E agora, um outro, chama a atenção agora, uma outra questão que se manifesta em grande parte nas cidades. É um tema da maior importância, que a Marijane é uma das pessoas que mais trabalham. Isso que é a questão dos refugiados, ou vamos chamar dos deslocados. São deslocados forçados no mundo. Então, segundo a Aquinur, 60 milhões de pessoas no mundo. 60 milhões. Sendo que 70% são chamados deslocados internos. Esses, pior ainda, porque nem se configura o estatuto, a narrativa não aparece, porque eles estão, eles se estão dentro do território. E que começa a aparecer aqui no Brasil. A Xerazade já foi no rádio dizer que, onde já se viu da Bolsa Família para refugiado, alguém que não é brasileiro e tal, que vem de fora. Então, lidar com essa questão internacional é lidar com esses programas. Quer dizer, o internacional é um internacional que está na sociedade. Outro dia, eu fui participar de um debate no sindicato e as pessoas do sindicato, querendo apoiar, receber os refugiados, mas elas diziam o seguinte, mas nós precisamos de argumentos, porque a comparecção é muito grande, porque, que é a discussão da igualdade. Se temos desigualdade aqui, por que nós vamos ajudar? O que estatuto é esse? Como que nós podemos municiar com isso? Então, a questão dos refugiados, inclusive, ela mostra uma face muito interessante, que é a globalização, que é conhecida pela mobilidade. Então, você abre as portas para a mercadoria e fecha para as pessoas. Esse é um fenômeno onde mostra bastante essa contradição. E o caso, o caso agora, mas atente da própria Europa. O Samuel, que já trabalhou bastante com isso, a chamada responsabilidade protegera. É muito interessante a ironia, a responsabilidade de proteger é para intervir, não é responsabilidade de proteger para receber e proteger. Não existe na doutrina de responsabilidade de proteger, não tem absolutamente nada relacionado a refugiado. Tem, portanto, a agir militarmente e falar como o Samuel, fazer como o Samuel disse aqui, a reconstrução. Então, essa questão da reconstrução é outro ponto importante também. Hoje, alguns cálculos sobre a chamada rubrica ajuda humanitária dos Estados Unidos, a cada um dólar você ganha três. A ajuda humanitária é um baita do negócio. Porque é justamente esse envolvimento da chamada destruição e reconstrução em todos os níveis. E as corporações, elas estão assumindo várias faces. A Halliburton atua na área petrolífera, ela também tem empresa privada de segurança, chega até 100 mil homens armados no mundo, muito bem armados, atua na reconstrução de países. Então, hoje, o perfil da Halliburton e de outros é muito grande nesse sistema da reconstrução. e, principalmente, nesses cenários urbanos. E que nós, o Brasil, envolvido. Porque é outra coisa que a gente precisa voltar a discutir, sumir um pouco do debate, que é a questão do Haiti. Falo isso porque foi construída uma ideia e parece que o Haiti poderia ter justificado, mas não podemos aceitar isso automaticamente, que esse processo que aconteceu no Haiti seja completamente diferente de outros processos construídos pelos Estados Unidos, França e outros. Acho que isso precisa voltar a ter. Mas, interessante também que foi construída aqui essa ideia da ação urbana concomitantemente, um aprendizado militar brasileiro, um laboratório de ação no Haiti e que, explicitamente, eles estão escrevendo sobre isso, entrevistei vários militares, não é em off, eles dizem, que estão usando para as favelas do Rio, a pacificação. Então, por que eu estou colocando isso? Porque é o nacional internacionalizado, mais do que isso, é o local internacionalizado. O local são esses espaços urbanos das favelas. Então, mais específico ainda, não é só a cidade, são favelas. portanto, locais, para fazer o elo aqui, de forte presença do que o Galton chama de violência estrutural. Não há nada mais característico do que isso, do que esses espaços nas cidades. Bom, então, essas eram algumas observações que eu queria fazer, tentando estabelecer algum diálogo com o tema da igualdade, da economia, da economia política, de uma forma mais ampla, e a política, a sociologia em geral. E, no sentido mais macro, ouvindo aqui a bela exposição do Márcio e do Samuel, eu me lembrei aqui de um... Eu sempre digo isso, o professor Oliveira chama uma frase em latim e eu gosto porque ela é muito forte, eu não entendi nada, depois foi traduzir. Etan Diabolus Auditor, até o diabo tem o direito de ser ouvido. E eu sempre ouço o diabo com atenção, não os americanos. E o Thomas Friedman, vejam, um apologista da globalização, pessoa que tem uma influência imensa nos Estados Unidos, colunista do New York Times, muito lido, muito debatido. Não me esqueça, isso é antigo. Em 1900, isso acho que é fundamental, não é voltar a pensar isso, isso não sai da agenda norte-americana. Acho que o olhar é equivocado só no nosso. Era o contexto ali da Guerra de Kosovo e havia alguns liberais americanos, os, aspas, libertários, dizendo que não deviam ficar gastando dinheiro com isso o Tomahawk. Os Estados Unidos tinham esgotado os Tomahawks em Kosovo. Cada Tomahawk é mais ou menos um milhão e meio, dois milhões de dólares. E aí o Friedman escreveu para contrapor a esses. Então, esse artigo é muito importante. O título é fantástico. Não é para ele. Chama O Punho Oculto. Não é a mão invisível, é o punho oculto. Então, ele diz assim, por que o rubro deixou de ser forte? Porque acabou a União Soviética e não tem mais Forças Armadas. Então, ele diz assim, você aí, dando um recado explicitamente, que se diz assim, ah, sou IBM Paquistão. Ok, isso tudo Friedman. O dia que as Forças Armadas, a Segurança do Paquistão fechar a sua empresa, você põe as Forças Armadas da IBM aí, não chama nós, não. E foi dando vários exemplos. Portanto, ele diz, quem mantém o dólar assim, chama-se Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é antigo. Depois foi acrescentado no livro dele o Lexus e a Oliveira, que é o bem globalista, lá no último capítulo, foi reproduzido aqui e tal, para ninguém. O Joseph Nair, que é conhecido como soft power, todo mundo fica citando, certa feita, está na internet também, ele sendo entrevistado por um aluno, o aluno falou, mas você é subsecretário de assuntos de segurança na Ásia, eu nunca vi nada de soft power. Ele falou, quem disse que eu escrevi soft power para pensar o espaço asiático? Você que vai dizer, eu nunca falei isso, aqui não vale nada do que eu falei, absolutamente. Então, assim, é impressionante a construção, quer dizer, o próprio o próprio Francis Fukuyama, que é outro que vota, quando foi importante, importante, para pensar, quando ele diz, opa, esquecemos de um negócio importante, o Estado, as forças armadas, pá, 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 e votou. Então, esse é o projeto, assim, explícito, não é dedutivo, não é hipotético, projeto liberal norte-americano, e é esse projeto que encontra veículos, instrumentos para se realizar, pessoas, atores, instituições, e vai se realizando nesses espaços. Então, essa ideia, acho que, importante da sociologia, que deve ser recuperada hoje, da reprodução, constituição dos espaços, destruição e constituição, no sentido social. Quer dizer, hoje, o pensamento, eu acho, principalmente, para a questão de segurança, economia, completamente inadequado ficar pensando, a pessoa ainda pensa fronteira física, um negócio completamente existente, quando se diz, ah, tem entrando arma no Brasil, arma no Brasil, chega no ponto do Rio de Janeiro, de Santos, não é passando ali nas fronteiras físicas. Então, essa forma de olhar os espaços para além das delimitações territoriais, que é assim que o projeto liberal se implementou, e é assim que as revoltas também estão aceitando, e acho que é muito bom, que é esse o campo. não é passando ali a ideia aqui, portanto, é situar as cidades, não de uma forma como a relação internacional começou situando, que era de parodiplomacia, que era uma certa reprodução do modelo estatal, que é ficar avaliando prefeitura, não é isso, é espaço. inclusive, estamos aí com quase que um piloto aqui no curso de relações internacionais, em oficinas, os alunos estão pesquisando fatos, processos internacionais que se manifestam na cidade de São Paulo, para conversar com as pessoas, identificar os atores. ninguém fala com o sistema internacional, ninguém fala com a globalização, tem que falar com as pessoas. Entender esses processos, entender as percepções, os significados, que é isso, que é a matriz da sociologia, e acredito que não podemos perder isso. Portanto, acho que olhar internacional é olhar cada vez mais, não é apenas para... É importante, não estou descartando isso de forma nenhuma, as relações interestatais, nem no sentido do sistema, dos organismos internacionais, mas enfatizar mais isso, trazer as pessoas, trazer a sociedade, as organizações da sociedade para o campo internacional. E o campo internacional está aí, está na nossa cara e por isso mesmo que está na cara, aparece quase como óbvio lulante do Nelson Rodrigues. Não sei se todos aqui mais novos sabem, o Nelson Rodrigues diz que o Cristo Redentor era o óbvio lulante do Carioca. Era tão óbvio que a maioria dos cariocas não conheciam. Então, a gente, de vez em quando, precisa ter esse afastamento para olhar o internacional. Mas são esses apontamentos. Obrigado, foi um prazer participar. Achei muito importante você trazer o urbano, a questão urbana e trazer os protagonistas que estão presentes nas cidades. Eu acho que a minha lembrança aos refugiados é que temos vários alunos. Liga, liga aí. O seu. Agora sim. Pronto. Temos vários... Está funcionando. Não. Pronto. Esse sim. Então, importantíssimo lembrar o papel que o urbano desempenha em termos internacionais, em termos locais e concretizar esses fenômenos todos, esses processos todos que foram aqui discutidos. Eu acho que é interessante que eles não pairam sobre as nossas cabeças ou sobre centros de decisões, mas eles fazem parte do nosso cotidiano a todo momento. Então, acho que essa é uma questão importante de ser trazida. Bom, quero lembrar ontem a discussão interessantíssima que foi feita na Mesa da Noite, coordenada pela Marijane com o professor José Lida Veiga sobre exatamente esses tratados internacionais ligados à questão climática e mais especificamente ao conhecimento global. Essas questões foram trazidas de uma outra forma, mas, enfim, elas estão sendo recolocadas, acredito que sejam recolocadas em todas as sessões da noite. Ontem, o Márcio já fez menção a essa programação nossa da semana. À tarde, são apresentados vídeos com debates, está tudo no site, tem também uma programação impressa que está aí à disposição de todos. E, à noite, nós temos as mesas de debates com professores da casa e convidados de outras instituições. Então, esses temas estão sendo recolocados de maneira a concretizar essas discussões. Um pouco que o Reginaldo nos trouxe agora, enfim, completando o que os outros panelistas fizeram, mas eu acho que é importante vocês participarem também à noite, porque os debates estão muito interessantes. Bem, dito isso, eu vou abrir agora as questões. A Marijane já está a postos para começar. Eu pediria que quem falasse fosse colocar, fosse objetivo e se apresentasse, se é o nome, se é da casa, se é de outra instituição. Está bem? Então, por favor, Marijane, vamos ver se vai funcionar. Não, não funciona. Esse está funcionando? Olha, pega aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas nós temos um. Está bom. Não, liberada. Alô? É. Eu gostaria de perguntar ao Márcio se o conceito de desigualdade no qual ele se baseou para a sua apresentação e acredito para o seu livro, se não está muito restrito à comparação de renda. Porque eu penso muito numa Marte a 100, e naquela discussão de que pobreza e riqueza deveriam ser definidos não só em função da renda, esse é um elemento importante em sociedades mercantis, onde há circulação de dinheiro, mas o acesso à alimentação, o acesso à terra, o acesso aos direitos políticos, o acesso, enfim, à cultura. E aí, quando você começou, Márcio, você falou, bom, as sociedades agrárias eram muito atrasadas, as pessoas viviam trinta e tantos anos. Bom, os imperadores morriam também com trinta e tantos anos, as mulheres dos imperadores também morriam de parto aos 16 anos, aos 18 anos. Não era um problema de riqueza ou pobreza, era um problema do desenvolvimento tecnológico e científico em relação às doenças. Não havia antibiótico, não havia uma série de conhecimentos, mas se nós fôssemos pensar a desigualdade antes do capitalismo, quer dizer, antes de, na verdade, o denominador comum se arrenda, eu não sei se os nossos, eu não sei não, eu tenho certeza, os nossos índios comiam muito melhor do que comem hoje a população pobre de São Paulo. Quer dizer, se nós fôsmos pensar riqueza e pobreza com a coisa mais importante que tem alimentação, eu não faria essa comparação de que as sociedades agrárias foram sociedades mais pobres. Mas, então, voltando a discutir hoje a desigualdade, eu acho que é um elemento importante na desigualdade internacional discutir o acesso ou o não acesso à terra e à produção de alimentos. e um elemento importante do aumento da desigualdade mundial é, por exemplo, países que têm grandes riquezas, digamos, naturais, grandes rios que podem ser aproveitados do ponto de vista hidrelétrico, grandes extensões de terra que, como o embaixador comentou, nós somos um país exportador de soja, ferro, não é isso? Carne, isto significou, apesar de nós nos orgulharmos tanto do crescimento econômico dos últimos anos, na incorporação de não sei quantos milhões de pessoas com uma população de classe média ou sei lá do quê, isso significou a despossessão de milhares de pessoas que perderam suas terras, suas regiões, seu tipo de vida econômica, cultural, etc., para esse tipo de geração de riqueza. Então, a minha questão é assim, não precisamos pensar a desigualdade de uma forma mais ampla, porque há outros processos também onde essas desigualdades estão se aprofundando e não aparecem, como disse por outras razões, o Reginaldo, é uma desigualdade invisível. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou da casa, faço curso de ciências sociais e eu gostaria de perguntar ao professor Reginaldo sobre a questão da leitura de Foucault, das questões de migração, quais obras, quais textos o senhor me indicaria para começar a ler essa pesquisa do Foucault. Bom dia, Lucas, também, da ciências sociais. Lucas, da ciências sociais também. Eu queria perguntar para a mesa, mesmo um exercício de futurologia, um exercício de futurologia mais para a mesa, como vocês imaginam a relação do Brasil com a Unasul ou com o EricoSul e com o BRICS mesmo como um contrapeso efetivo ao sistema de dólar mesmo. É isso. Obrigado. Bom dia, meu nome é Lizete, eu sou da Flaxo e eu gostaria também de ver no caminho dele de futurologia, mas falando do presente, eu tive a oportunidade de conhecer duas cooperativas que provam que um outro mundo é possível. O cooperativismo, como ele está sendo forte no Brasil. Uma delas é em Canudos, Uauá, e a organização dessas cooperativas, a metodologia que eles utilizam, como eles estão se fortalecendo. A gente vê uma influência muito forte do MST como movimento e eu acho que esse é um caminho possível, porque quando a gente chega nesses municípios, é muito bom poder ver municípios onde a sociedade tem um padrão de vida homogêneo. Então, se esse seria um caminho e como impedir que o capitalismo destrua o que está sendo feito nessa área. Bom dia. Minha pergunta é para o embaixador. Nos anos Lula, o Brasil teve uma presença na política internacional muito forte e parece que no período da Dilma, primeiro mandato e agora esse comecinho de segundo, parece que essa presença diminuiu para um nível muito discreto. Sofremos até alguma ofensa diplomática em parte de Israel, nos chamam de não diplomático, sendo que em outros momentos o Brasil participou de mediação de acordo nuclear com o Irã, tinha a voz ativa na questão do conflito Israel-Palestina. e qual é a sua avaliação? Por que essa refração da presença brasileira na política externa brasileira nesses últimos cinco anos? Meu nome é Guilherme, sou da PUC, desculpa. Vamos pela ordem de exposição? Pode ser? Então, vamos lá. Bom, começo, então, agradecendo aqui as questões. Eu identifiquei aqui duas que talvez eu possa contribuir. As demais, se não essas mesmas, certamente poderiam ser melhor tratadas na sequência. Bem, em relação ao o conceito de desigualdade, a proposição do livro foi justamente trabalhar o tema da desigualdade e o centro teórico pelo qual eu terminei desenvolvendo o trabalho é a perspectiva de Rousseau. João Jacques Rousseau, na sua publicação sobre a forma que ele entendeu ser de manifestação da desigualdade, nesse sentido, a desigualdade de duas manifestações. Uma desigualdade natural, que ele identifica, natural do ponto de vista humano, a diferença de gênero, a diferença de raça, a diferença etária, a natureza humana, esse tipo de desigualdade. E outra seria a desigualdade construída, a desigualdade política, a desigualdade que, para ele, naquele momento, obviamente, está olhando a sociedade mais agrária, embora ali o capitalismo mercantil já se manifestasse, o problema principal da desigualdade é a propriedade. É a propriedade que, sendo a fonte geradora dessa desigualdade, que é uma desigualdade que, politicamente, pode ser alterada, a propriedade pode ser superada. Então, é a partir daí que eu passei a desenvolver a preocupação com a organização da desigualdade nas suas várias dimensões. talvez lhe agradeça a questão até para me permitir dizer que não tem uma visão da desigualdade unívoca. A questão toda e o livro realmente tem uma série de... Ele não esgota a tema da desigualdade, por exemplo, o tema de gênero, por exemplo, não está ali explicitado, mas eu tomei como referência do ponto de vista quantitativo e, infelizmente, os economistas têm uma certa preocupação em sempre demonstrar quantitativamente. Usei, quando foi possível, a renda pelos indicadores, mas também usei formas de riqueza, provavelmente dito, onde foi possível ter acesso a essas formas de manifestação. É claro que a desigualdade de acesso, por exemplo, a políticas públicas é outra possibilidade inegável, mas, eu diria assim, são desigualdades construídas, são desigualdades políticas, porque você até, na sessão de ontem, havia chamado atenção para o fato que, como no Brasil, o Estado é um dos produtores da desigualdade, na medida em que, por exemplo, ele tributa mais dos ricos, na medida em que ele gasta, muitas vezes, mais com os ricos do que os pobres. Então, não tenho nenhuma discordância em relação a essa compreensão da desigualdade como sendo um fenômeno multidimensional. mas, sempre que possível, eu busquei expressar isso do ponto de vista empírico, e as melhores informações que a gente tem de maneira geral são informações vinculadas à renda, ao PIB ou à riqueza. Então, tem uma parte toda que mostra, dentro da linha que o senhor Samuel expressou aqui, que é olhar a riqueza a partir dos indivíduos, como você, olhando, então, os bilionários do mundo, como isso se manifesta. Nós estamos diante da perspectiva de que 1% da população tem mais riqueza, estoque de riqueza, e o fluxo, a renda é o fluxo da riqueza, a riqueza é estoque, renda é fluxo. isso cada vez mais expressa uma profunda desigualdade do ponto de vista do que se compreende como sendo riqueza. Talvez eu não concordaria muito com essa expressão de que a sociedade agrária não era pobre, é uma desigualdade enorme, quer dizer, é uma pobreza enorme, não apenas evidente que as pessoas vinham menos por problemas de várias naturezas, mas era uma sociedade em que as pessoas comprometiam 80% do seu tempo com o trabalho. As pessoas começavam a trabalhar, e um trabalho heterônomo, começavam a trabalhar aos 4, 5 anos de idade e viviam até morrer, você não tem educação, você não tem lazer, não tem entretenimento, então, eu pelo menos acredito que a sociedade urbana e superior, até Marx, inclusive, já percebia que é uma sociedade mais superior nesse sentido. Mas, enfim, esse é um tema importante de ser tratado, porque, até quando vamos falar aqui uma segunda questão que foi formulada, que é essa ideia das cooperativas, que tem toda uma ideologia, um conceito do bem viver, que está sendo expresso para alguns países aqui, eu particularmente acho que nós estamos caminhando para um retrocesso, porque o tal do bem viver é voltar à sociedade agrária, está certo? é o pós-desenvolvimentismo, não vejo muito futuro nesse sentido, o fim da eletricidade, está certo? Bom, enfim, essa é a minha visão, poderíamos até tratar de uma forma mais ampla, mas acho que não temos muito essa perspectiva nesse momento aqui. agora, em relação ao tema aqui das cooperativas, bom, olhando o mundo, as cooperativas não vêm crescendo, pelo contrário, vêm reduzindo. A sua... Israel, inclusive, era a sua base inicial, era fundada na expressão das cooperativas, e isso vem desaparecendo. mesmo no Brasil, eu não consigo ver a expansão das cooperativas, nós tivemos cooperativas, até discutir se aquilo lá de fato era cooperativo, no Brasil, até os anos 70, a força das cooperativas era muito maior do que nós temos hoje. As experiências de economia solidária, elas são muito mais resistência ao problema do desemprego, foi gerado nos anos 80, que necessariamente é uma política pública, está certo? Nós avançamos muito pouco nesse sentido, não obstante ter criado uma secretaria de economia solidária, etc., o trabalho gigantesco do professor Paul Singer e de outras instituições envolvidas, um trabalho muito grandioso, mas, na verdade, nós não conseguimos construir políticas públicas em torno da questão do cooperativismo, ou seja, o Brasil foi incapaz de montar um banco, por exemplo, que financiasse o crédito às cooperativas, sim, o Banco Nacional de Crédito Cooperativa, uma invenção dos militares, uma invenção dos militares e que foi destruído na transição, junto com o BNH, etc. Nós não temos um banco que financia os micro e pequenos empreendimentos, até olhando um pouco mais amplo do que a questão da cooperativa. Portanto, eu acho que nós não conseguimos avançar, ou seja, a gente olha ainda a economia solidária, olha o tema da cooperativa, mais como resistência do que um projeto com uma preocupação mais ativa, e isso eu acho que é o desafio que nós temos, porque se é de fato para ser um projeto de organização do trabalho e de uma outra forma de distribuição dos resultados do trabalho, evidentemente deveria contar com muito apoio de políticas públicas e isso, infelizmente, um pouco avançou. Eu até acho que está vindo uma outra forma de cooperativa escondida, como foram, por exemplo, as cooperativas de trabalho terceirizado, que se dizia que era cooperativa, na verdade, era uma coisa pro forma de criação das cooperativas para trabalho terceirizado. Mas, se a gente olhar o que a tecnologia hoje vem gerando e que, de certa maneira, pode apontar para uma destruição das profissões, se você pegar o Uber, por exemplo, pode ser visto como uma forma de cooperativa. E o Uber, aparentemente, aponta para uma desorganização de um tipo de profissão que é de taxista. Mas, se você pega outras formas, o tal de blablacar que existe na Europa, sobretudo na França, que são as caronas cooperadas, mas todas pagas, as pessoas ajudam no transporte, no deslocamento, mas tudo bem, isso no limite. O que você está fazendo hoje é mais barato, etc. Mas, tornado isso massificado, como é que você monta, você mantém o sistema de transporte, os trens, os ônibus, aviões? Então, isso está apontando para uma outra realidade. Se você quiser olhar a coisa da cooperativa, são os contratos de zero hora na Inglaterra. Também, as pessoas se aderem a uma cooperativa e ficam lá esperando demandas que surgem. É uma coisa parecida daquelas bolsas do trabalho, de trabalho que existiam no século XVIII, século XIX, na Itália e na França. Então, se apresentam como cooperativas, são mais baratas do ponto de vista lógico do consumidor, são formas de geração de trabalho e renda, mas, ao mesmo tempo, tem uma contrapartida que é a desorganização das categorias profissionais que existem até o presente momento. se isso é bom ou se é ruim, é preciso mais elementos para valorizar, mas eu acho que tem novidades que as tecnologias de informação e que a própria desregulamentação da economia vai se expressando. Havia uma questão sobre o Mercosul, não é? Mercosul, Unasul, papel dos BRICS e assim por diante. eu vou fazer uma apresentação menos, uma resposta menos formal da importância da integração, essas coisas, para colocar de uma forma, na minha opinião, mais concreta. O que nós temos em jogo hoje é o seguinte, de um lado, a possibilidade de criação, de organização, de construção de uma economia capitalista nacional. Isso é uma coisa. De outro lado, o país se integrar no sistema capitalista comandado pelos países envolvidos, especificamente pelos Estados Unidos, principalmente. Então, nós estamos dentro dessas duas coisas. Muito bem. Então, para formar uma economia capitalista nacional, é preciso que exista Estado, que o Estado tenha instrumentos de política, de política econômica em geral. Dato senso. Muito bem. Dois, é preciso que haja um mercado. Um mercado, porque um grande número das atividades, setores industriais, têm economias de escala, são unidades de grande produção. Então, portanto, exigem mercados maiores. Então, do ponto de vista do Brasil, desse ângulo econômico, é importante ter um mercado maior, estou dizendo tudo em questões objetivas, para as suas empresas nacionais, ou instaladas no seu território, já que, hoje em dia, não há diferença entre empresas estrangeiras no território brasileiro e empresas de capital nacional. Mas, digamos, as empresas instaladas no seu território, que, pelo menos, geram emprego, no mínimo, impostos. Então, é necessário ter um mercado maior. Então, quando nós estamos falando do Mercosul, nós estamos falando disto. Estamos falando de um território que tem uma tarifa externa comum e, dentro desse território, as empresas que estão dentro desse território têm um tratamento privilegiado, não só em termos tarifários, como, por exemplo, em compras governamentais. Diversos tipos de contratos, assim por diante, as empresas que estão instaladas não necessariamente nacionais. Têm um tratamento preferencial. Então, isso nós temos para as empresas brasileiras, um tratamento preferencial na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e vice-versa. As empresas lá instaladas têm, ou nacionais daqueles países, têm um tratamento preferencial. Então, isso é o grande, de tudo que está um pouco nesse debate econômico, de acordo com a União Europeia, participar no acordo transpacífico, está relacionado a isso. Encerrar essa experiência, isto é, abandonar o Mercosul. Aí são várias as propostas, são várias as críticas, que o Mercosul prejudica o Brasil e tudo, mas, enfim, há uma enorme disputa de informação. Então, é extremamente importante desse ângulo para o Brasil. Mas, há um outro ângulo. O outro ângulo é que o Brasil está na América do Sul. Especificamente, mais do que está na América do Sul, está no Cone Sul da América do Sul. Então, nós temos fronteiras com, sei lá, sempre, são 13 países, tira um que é o Brasil, tira outro que é a Guiana, tira dois que não têm fronteira, sobra 10. É isso. Temos fronteiras com 10 países. O Brasil é o país do mundo, é o terceiro país do mundo com o maior número de vizinhos. Não é, não é, digamos, pouco importante, é muito importante, tanto do ponto de justiça atividade econômica, como que a gente responde à estabilidade econômica, social e política dos vizinhos. De repente, uma situação de instabilidade no vizinho transborda facilmente para o Brasil, não só em termos de refugiados, como em termos de conflito armado. Não é algo muito importante ter uma associação próxima com seus vizinhos. Daí, a questão da UNASUR. A UNASUR tem um aspecto pouco falado, falam muito, da unidade, o aspecto mais importante da UNASUR é que, historicamente, os Estados Unidos se atribuíram, digamos, um papel de, até de gendarme da América Latina e assim por diante. Um dos seus instrumentos era a OEA, criada lá atrás. Antes da OEA havia uma coisa chamada Birô das Repúblicas Americanas. Foi criada em 1800, se foi no início do século ou se foi em 89, 90, 1889, mas não importa. Isso era um birô sediado em Washington e que, mais tarde, viria a se transformar na OEA, onde eram resolvidas todas as diferenças entre os países sul-americanos e onde os Estados Unidos tinham a maioria dos votos. Basta contar os votos da América Central e do Caribe, de mais alguns simpatizantes. O sul, não é? Não é verdade? Então, a UNASUR retirou da OEA a OEA deixou de existir para a América do Sul desse ponto de vista. As divergências entre os países da América do Sul se resolvem não na sul. Isso é de grande importância. O que é que eu usei? Está bom. Muito bem. Então, isso tem uma grande importância, que é você retirar, por exemplo, recentemente, recentemente, na divergência entre Colômbia e Venezuela por conta da fronteira e tudo, a Colômbia queria levar o assunto para a OEA. Interessante. Com o apoio do México. Não é? É interessante. E acabou não sendo levado para a OEA, porque lá, naturalmente, teria ganho. No caso do golpe no Paraguai, em 2012, queriam levar o Canadá o Canadá. O México queriam levar o assunto para a OEA. Onde não foi considerado o golpe. e assim por diante. Então, é muito importante a função política da OEA, da UNASUR. A função política da OEA era muito importante, era um instrumento de intervenção através de um organismo pseudo-multilateral nos assuntos políticos e econômicos, porque, muitas vezes, na realidade, a situação política refletia uma situação econômica. Vou colocar de Cuba, da Guatemala, e assim por diante. Muitos outros casos. Então, é muito importante para nós, muito importante para nós que haja, desse ângulo, um organismo sul-americano que resolva os... Há outros aspectos, cooperação na área de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de saúde, mas tem esse aspecto político que eu acho que talvez seja o mais, na realidade, mais importante. Muito bem. Então, há um outro aspecto que hoje, no sistema internacional, hoje, muitos temas que antes eram nacionais, passaram a ser internacionais, como é a questão do meio ambiente. Meio ambiente, antigamente, cada país tinha a sua legislação ambiental. Hoje em dia, não só os fenômenos se tornaram mundiais, como o do aquecimento global, e só podem ser solucionados a nível mundial, nenhum país vai resolver sozinho uma questão ambiental específica. Pode resolver outra, do mico leão dourado e outras coisas desse tipo, pode resolver sozinho. Mas a mais séria aquecimento global que tem a ver com o mico leão dourado. Além disso, tem a ver com a questão das espécies, deslouquecimento, essas coisas todas, que a senhora conhece tão bem. Muito bem, então, elas se internacionalizaram. E muitas outras questões vão se internacionalizando através de acordos em que os países são forçados, são induzidos a participar para não ficarem, como diz a nossa imprensa, isolados. O Brasil está isolado. Parece como uma criança pequena fica trancada no quarto escuro, fica isolada da família, da comunidade internacional. São coisas interessantes. É uma espécie de problema psíquico. Mas tem outras razões mais interessadas. então, por exemplo, a questão de compras governamentais. Por exemplo, agora do Pacífico, qualquer empresa no mundo vai poder participar de licitações para compras de governo. Entre aqueles países que participam. Então, por exemplo, as grandes empresas do Vietnã vão poder participar das compras governamentais nos Estados Unidos, que é uma coisa maravilhosa para o Vietnã, naturalmente. Então, estou dizendo que esse sistema de serviços, por exemplo, nesse mesmo acordo, se prevê que qualquer empresa na área de serviços possa atuar nos outros Estados. Serviços são educação, saúde e assim por diante. Ela não está sediada no Estado, mas ela pode participar. Compreende? nós vamos se internacionalizando. Daí o interesse dos países em formar blocos de países. Deve-se falar da multipolarização e outras formulações retóricas. Não é isso, não. Formar blocos, isso é ter aliados. Por quê? Porque como no sistema internacional a base das decisões são os Estados nacionais, daí a importância dos Estados nacionais, que quando há uma reunião de meio ambiente, as ilhas marcham, que são um Estado nacional, tem um voto. E os Estados Unidos têm um voto. Nessas decisões, se você está em um bloco de Estados, você tem mais força das negociações. essa aqui. Acabou? Não vou poder falar. Deixa eu ver, vamos falar. Agora, pronto, melhorou. Faz um barulhinho, mas, pelo menos, são barulhinhos mais altos. Muito bem. Então, a formação de blocos para participar, então, daí a União Europeia. qual o interesse da Alemanha que Chipre faça parte da União Europeia? Nenhum. Chipre é um Estado pequenininho, sem nada. Sem nenhum desprezo por Chipre, não, mas tem um voto. Quando chega lá na negociação internacional, tem mais um voto. Tem mais um voto. É muito importante isso. você estar num bloco de países, porque você tem maior influência, principalmente se os países do seu bloco são de um porte um pouco maior. Então, dá importância de você ter participar de um bloco sul-americano. Na verdade, que coordene suas posições nas negociações, porque há muitas semelhanças, naturalmente. Na questão dos BRICS, é semelhante por razões um pouco diferentes. São os grandes estados da periferia. Você, lá, que tem o prazer de ter o meu livro, não é? É verdade? Quem não tem, procure imediatamente. Deve ter aí algum sebo. A pior coisa do mundo é quando o livro chega no sebo. aí é terrível, porque aí o dono já se desfez. Mas, enfim, os grandes estados da periferia. Está lá a China, a Rússia, a Índia, o Brasil. A África do Sul entrou aí de contrabando. Foi acrescentado para dar uma configuração mundial, digamos, se você quiser. que são estados que têm certas diferenças, mas têm certas semelhanças. São grandes estados hoje em dia, mas que não participaram daquilo que o Márcio falou, da reorganização do mundo de 1945. A Índia não era independente ainda. A China estava em guerra civil profunda, importante. A África do Sul ainda era um domínio. Tinha a Rússia, e participou dessa reorganização de forma importante, inclusive para se salvar do ataque ocidental. Interessava a União Soviética participar do Conselho de Segurança e ter aquela estrutura, porque a disposição de certos líderes como Churchill era de partir para chegar a Moscou. Ia ser um pouco difícil, mas, enfim, ele tinha essa disposição, tinha essa ideia de que agora era importante vencer o outro inimigo. Tinha vencido o nazismo, então venceram o comunismo. Mas, enfim, então esses países não participaram, então eles têm uma situação no sistema internacional diferente. A China entrou porque era Taiwan. Os Estados Unidos puseram Taiwan. Mas a Índia, que sempre um grande Estado, um grande país, 860 idiomas, isso é uma coisa boa, facilita muito a administração pública. Muito, muito. Mas é um grande Estado. Todo mundo fala inglês. se 10% falar inglês... Como é que é o nome daquele livro de um sociólogo argentino que se chama-se Los Quemandan? É um belo título, Los Quemandan, sobre as elites. Muito interessante. Mas, enfim, então, esses Estados têm certas características. são Estados subdesenvolvidos. A China é um país subdesenvolvido. A Índia, mais ainda. África do Sul, o Brasil. E a Rússia é um Estado interessante porque ficou subdesenvolvido, com problemas graves, problemas demográficos graves, problemas graves na indústria e tudo, mas que, ao mesmo tempo, são grandes Estados. Então, o Brasil participar desse grupo não só é importante, é um grupo parecido com outros instrumentos multilaterais. Quem está ali por trás é a China. Quem banca quando entrega uma fatura, o garçom já vem e já entrega na mão dos chineses. Mas é importante a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, tem enorme importância. Enorme. Porque as pessoas não explicam bem por quê. Porque um dos instrumentos, um dos instrumentos de controle das economias periféricas são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. o país não, não vou entrar nessa divagação, o país em dificuldades eventualmente se foi recorrer ao Fundo Monetário e ao Banco Mundial, que impunham condicionalidades, isto é, a adoção de políticas agradáveis ao centro do sistema. Abertura comercial e assim por diante, desregulamentação. Então, quando você cria um novo Banco de Desenvolvimento que não impõe condicionalidades, os países, teoricamente, podem recorrer a este banco e escapam do controle. Escapam do controle do Banco Mundial, isto é, do Departamento do Tesouro e do Departamento de Estado. Quer dizer, o banco ainda não está funcionando, mas temos dimensões razoáveis. Então, é importante para nós participarmos desse processo, porque também pode nos apoiar nas nossas reivindicações políticas. Respondi? Obrigado. Eu chego lá. Eu chego lá. Vocês não têm exame oral, não? Os estudantes... Aqui tem estudantes? Não tem? Vocês têm exame oral? Ah, vocês não sabem o que é exame oral. Exame oral que nós estamos aqui submetidos. Exame oral era assim. No final do ano, se você não passasse por média, tinha o exame oral, onde havia uma banca de três professores, um professor da matéria e mais dois convidados. e sorteava um ponto, mas era público o exame. Público. Qualquer pessoa podia assistir, entrar e assistir. É um bom sistema, é um bom sistema para aguçar o estudo. e aí você podia passar pelos que eles fecham de não saber responder nada. É dose. Difícil a berça isso, mas é um bom sistema. Evita o nepotismo. Também. Digamos, acertar os alunos, como é que é? Como é que é? Bom sistema. Eu acho que vai vir uma revolta, uma revolta urbana. Vou começar a gritar. Na sala, você vai ver. Luta de classes. Luta de classes. Que nada. Mas deixa eu responder outra pergunta. Guardadinho. Aí você tem que encarar. São várias situações. As situações são diferentes. A primeira, a situação econômica do país, a situação mundial, etc., era diferente. Entre o governo do presidente Lula e depois. Depois, situação econômica, mundial e política também, diferente. Segundo, o presidente Lula era uma pessoa, ainda é, de grande experiência internacional. Ele recebeu o primeiro chefe de Estado na casa dele em 1975. Porque os chefes de Estado que vinham ao Brasil fazer visitas oficiais, queriam conhecer aquela pessoa lá que morava lá em São Bernardo, que era um líder sindical importante. Então, iam lá, iam na casa dele. Então, ele adquiriu, aos poucos, um traquejo. Naturalmente, não foi lá em Garanhuns que ele adquiriu o traquejo internacional. Não foi lá. Então, ele foi ganhando um traquejo depois, por um lado. Depois, por outro lado, como sindicalista, ele participava de muitos congressos operários. Muitos, muitos. Né? E como, depois, como líder, já fundador do PT, da Cúlta, e criou o Foro de São Paulo, onde havia uma reunião dos movimentos de esquerda democráticos, o que quer que isso signifique, na América Latina. Então, conheceu muitas dessas pessoas e depois vieram se tornar líderes nos seus estados. Vários. Tornaram presidentes, primeiros ministros, diálogo. Muito bem. Então, ele tinha uma vocação internacionalista grande. A presidenta Dilma não tinha essa experiência quando assumiu a presidência. Certo? Muito bem. Depois, ele na minha opinião, opinião um pouco suspeita, porque eu trabalhava com eles, de modo que é uma coisa meio suspeita. Mas eu acho que teve iniciativas extraordinárias. No governo dela, nas questões importantes, ela tomou a decisão certa. Compreendeu o que eu quero dizer? Vou lhe dar, por exemplo, na questão do ingresso da Venezuela no Mercosul. Foi ela que tomou a decisão. Ela, pessoalmente, tomou a decisão de considerar que o golpe de Estado, havia um golpe de Estado no Paraguai, que o Paraguai estava suspenso e que, portanto, o Mercosul poderia decidir sobre a inclusão da Venezuela. Senão, não ia ser incluído. Isso é um lance político de grande importância, porque, como nós sabemos, ou não, o governo da Venezuela é objeto de uma campanha de mudança de regime há vários anos um esforço persistente para derrubar o governo antes do Chávez, depois agora do Maduro. Sem uma dúvida quanto a isso. Basta ler o jornal. Não é verdade? E isso dificulta esse objetivo da política exterior dos Estados Unidos, porque, ao entrar no Mercosul, fica mais difícil de manobrar. Entendeu? dois, o prestígio que ela tem dado aos BRICS, inclusive, a inclusão do Brasil no Banco dos BRICS. Naturalmente, com uma resistência velada da administração pública, extraordinária, enorme, uma resistência, como é a resistência ao Banco do Sul, que havia sido proposto antes. Resistência. Então, ela tomou uma decisão, também uma decisão correta. Outra decisão correta no caso da NSA, a questão da espionagem, ter desmarcado a viagem. Uma decisão também, muita gente assombra que não, que não devia. A decisão que ela tem tomada até agora é de manter o Mercosul, não sei até onde vai aguentar. tinha mais outras, tinha mais alguns, já alguns outros exemplos, que eu não estou me lembrando, vocês têm mais algum? mas... Vem? É? Mas aí, parece que só circulou no Twitter, não foi? Não chegou, eles não chegaram a propor, eles não chegaram a propor a posição que o Brasil tem adotado, no caso da Síria, basta você acompanhar os editoriais dos jornais brasileiros para saber se a política externa dela é correta ou não. Não precisa, você vê os editoriais do Estado de São Paulo, da Folha e tal, aí você vê, não é? que há um esforço que há um esforço permanente de combate ideológico à política externa. Então, eu acho que há um estilo diferente, que eu acho que deveria ser diferente, mas o Brasil apoiou a Argentina na questão dos fundos abutres. Não foi? Foi? Uma decisão importante, porque o problema é que não é vinculado, quer dizer, é sempre... E, como ela também não tem uma política de comunicação mais ativa, mais forte, e no meio ambiente é bom? Não é bom? Também não foi bom, não é? Todos para fora? Como é que é? Que se vai em todos, não é? Está bom. De toda forma, eu acho que houve um certo equívoco em ter certas metas nacionais, acho que não é uma coisa, não é o correto, teoricamente, mas, enfim. Mas eu acho que, digamos, em várias ocasiões tem havido, as posições, quando chega a hora da definição, as definições têm sido, na minha opinião, em geral, não me lembro, teve lá no início umas coisas equivocadas sobre direitos humanos, mas passou. Passou. Foi um iniciozinho. Depois melhorou. a decisão de comprar os Gripen, que não é tão boa assim, não, porque a maior parte dos Gripen é de fabricação americana, não é? É por isso que não houve reação na imprensa. Por isso que a reação foi muito discreta, porque a turbina, bem, a turbina de qualquer avião hoje em dia é americana ou inglesa, não é? Mas, enfim, mais interessante do que comprar os aviões americanos. Foi uma decisão importante também. As atitudes em relação ao Nassur, de fortalecimento ao Nassur, são importantes, enfim. Então, eu acho que é um, certamente, uma mudança de estilo. certamente, decorre um pouco da experiência de vida, não é? A pessoa sentia a vontade, não é? Mas, bem, mais ou menos isso. Satisfeito? Sim. Está bem. Então, o meu examinador está satisfeito. passou raspando, mas passou. Como diziam antigamente, passou raspando. Tinha mais alguma coisa para mim? Não, não é? Acho que é só essas duas perguntas. Obrigado. Eu tinha uma listinha aqui para falar da diva, mas olhei e meia e quarenta. Então, nós vamos longe, não, não. Mas tinha uma listinha aqui para falar também. Mas, mal. bom, depois eu te passo aí. Eu acho que... Eu ia fazer uns comentários pontuais então sobre essa questão, algumas das questões de política externa. Eu tenho um... Por exemplo, eu vou... Essa questão em relação à Síria, vou pegar a Síria, a Palestina, a Primavera, a Árabe em geral. Eu acho que teve um... Ah, não é só o Brasil. Acho que é um grande problema, da política externa em geral, lidar com revoltas e ou revoluções em outros países. A tendência, e eu entendo o porquê, mas eu entender não significa que eu acho que as coisas devem se manter assim, é continuar apoiando os governos estabelecidos. seja do ponto de vista, vamos dizer, de valores relacionados à questão dos direitos humanos, seja até do ponto de vista pragmático, a posição brasileira em relação às revoltas árabes, por exemplo, foi continuar a todo momento dando apoio aos governos estabelecidos do Mubarak, do Gaddafi e, até hoje, do Assad, teve um aspecto muito negativo, não é só na opinião pública internacional, na sociedade árabe. Isso é importante dizer. Então, eu acho que é um equívoco em olhar os países, o governo, em termos de identificação com a sociedade. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho conversado com muitos brasileiros que têm participado em campos refugiados. A diferença está se fazendo notar. Alguns lugares até, assim, rejeição dos brasileiros. Justamente por esse equívoco que é identificar a composição que o Brasil teve. Claro, não estou... Então, acho que tem um campo aí entre essa coisa de rompimento, mas também de não tomar uma atitude de condescendência com esse tipo de governo. Então, por exemplo, o caso da Síria. Eu, particularmente, claro, sou contra qualquer tipo de intervenção da OTAN, qualquer coisa. Mas isso não significa apoiar o Assad. e isso tem sofrido muito desgaste o Brasil dentro dos países árabes. Bastante. Eu acho que é algo que tem que ser examinado com mais cuidado. Então, por exemplo, agora, que é uma posição meio que vista como equilíbrio, mas, na verdade, onde você tem as situações assimétricas, se você toma um posicionamento aspas, neutro, você favorece aquele que é mais forte, é óbvio. Então, agora, o que está se colocando para Israel e Palestina está acontecendo é mesmo que se colocava para nascirem em relação aos manifestantes, antes da Guerra Civil. Estou falando antes da Guerra Civil. Então, agora, o que está acontecendo na Palestina, diz assim, a nota do Brasil, vamos lá, as partes conversam. Uma das forças armadas mais poderosas do mundo e um punhado de gente entre 15 e 18 anos na rua com faca. É, elas vão bater um papo ali. Então, o Brasil tem repetido isso e está pegando mal, está pegando mal, muito mal. Então, isso é uma parte. Agora, nós estamos presenciando, o PT está querendo dourar um pouco a pílula, projeto de lei combate ao terror, que é um horror essa lei, um horror. E veio, veio, em 2013, estava mais forte ainda dentro do PT, depois, pelos movimentos sociais, houve um refluxo, colocaram um artigo, agora o Aloysio, o Aloysio Nunes está querendo tirar, que é um artigo respaldando os movimentos sociais. Mas, enfim, isso está sendo bancado pelo Ministério da Fazenda, pelo Levi e pelo governo do PT. Lembra aqui também que a visita da Dilma aos Estados Unidos tirou do baú um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. Estava perdido lá onde? Em 74. A época do Jimmy Carter, foi a última quando rompeu, depois voltou. Então, ou seja, a gente teria até mais tempo aqui para discutir. O Brasil, a entrada no Haiti, acho que foi um grande equívoco, fez um serviço sujo para os Estados Unidos. os doadores, os chamados doadores é que controlam o processo de reconstrução do país. Então, lá não fugiu do controle dos Estados Unidos. Mas não teve tropa dos Estados Unidos pela primeira vez, depois do Brasil e da América do Sul para cumprir algo, algo que, inclusive, um efeito que voltou a fortalecer muitos militares dentro do Brasil. Em termos de ação urbana, cada vez mais estão presentes. e nós estamos, nós em geral, o pessoal tem sido condescendente com isso. Anos atrás, não era o caveirão que estava subindo, não sei se vocês lembram, o caveirão subiu, parou, aí subiu o quê? Tanque. Então, isso também permitiu uma ascensão dos militares. E eles dizem isso, que eles gostaram muito porque deu um outro status para os militares dentro da sociedade. Então, ou seja, acho que teria outros pontos aqui, mas aí teria tempo para o embaixador rebater e a gente discutir aqui. Mas, de toda forma, acho também, como foi colocado aqui, eu vou retomar antes a própria observação inicial do Márcio, eu acho que nós precisamos analisar o processo de formulação de política externa colocando as corporações. É o visível e o invisível. Eu acho que tem, é interessante isso, tem um processo que antigamente a gente discutia muito, influência, hoje sai pouco. Formalmente, não, mas todo esse processo dos tratados internacionais, acordos, etc. Você estava falando de Israel e eu falei isso para o Marco, falei um pouco brincando, tinha intimidade com o Marco Aurélio Garcia quando veio aqui e dizendo o seguinte, eu estou preferindo que o Brasil faça discursos pró-Israel e faça acordos com a Palestina, porque condena Israel e Israel é o único país que tem tratado de livre comércio no Mercosul. O que adianta isso? Twitter, manda no Twitter, o cara vem e volta. Então, esses fatos não têm efeito concreto nenhum, absolutamente nenhum. Então, Israel desfruta disso, Israel tem vários acordos de cooperação técnica, científica aqui. Então, que história é essa que o Brasil tem essa posição? Eu, do Lula, eu considero assim, isso é um ponto altíssimo de um acordo nuclear, que não só do Irã, a Turquia. Esse, não tenho dúvida nenhuma, foi ponto fundamental de estar com o Brasil. Mas acho que é muito interessante a gente olhar as corporações aqui. O Brasil tem uma política externa também, não só, estou destacando os outros pontos, também muito a reboque das corporações. Então, nós estamos falando assim, a chamada entrada do Brasil na África também foi entrada das corporações brasileiras. A presença do Brasil na América do Sul também é das corporações. Então, as corporações fazem parte da política internacional do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. O Brasil hoje é o quarto maior exportador de armas leves no mundo. Exporta para os Estados Unidos. Estamos aí, agora nós transformamos a indústria bélica virou indústria de defesa. Antigamente era bélica. Então, ou seja, eu acho que tem muitos pontos aqui, eu não discordo dos que foram levantados, mas a gente tem que equilibrar um pouco isso para colocar um debate e avançar o debate na sociedade brasileira. Acho que agora a questão do refúgio. O Brasil tem tido um destaque positivo, de um lado, na recepção, etc. Tem um problema que ainda não tem uma estrutura adequada de inserção e recepção, mas tem feito aos trancos e barrancos que tem realizado isso. A população é a mais avançada. Não, isso, muito avançada, excelente, é destaque internacional. Agora, a recepção acho que é um outro ponto. Então, acho que, é, não, tem a forma como lidou com os haitianos, agora com os sírios, é digno de aplauso. Então, não tem dúvida. Mas, enfim, acho que tem que ter um balanço mais equilibrado e sair dessa bipolaridade que tem atrasado um pouco essas coisas. Mas, enfim, deixa para outro dia e a gente discute aqui política externa. Não, voltou. Então, vamos encerrar. Eu acho que foi uma mesa magnífica. Eu creio que todos estão de acordo. Eu acho que foi uma mesa magnífica. 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 Eu acho que foi uma mesa Eu acho que foi uma mesa